Bom, muito bem, eu queria agradecer a presença de todos e dos partidos da plateia. Nosso evento recomeça agora à tarde com duas mesas, a mesa 3 e a mesa 4, e esta mesa é de economia e incentivos, e eu tenho o prazer de apresentar os pesquisadores que trabalharam nesse projeto e tocaram toda a análise econômica que foi implementada durante esses últimos anos nesse TED com a Agência Nacional de Telecomunicações e a Universidade de Brasília, o professor André Rossi, ele é um pesquisador conhecido, professor, foi professor na Universidade de Brasília e hoje é professor da Utah Valley University e dispensa apresentações por ter contribuído já com vários estudos, inclusive para outras agências reguladoras que foram validados pelo Tribunal de Contas da União e recomendados. é o professor Vander Mendes Lucas, ele é um professor também respeitado da Universidade de Brasília e passou a integrar o projeto e foi um prazer conhecê-lo durante essa experiência e certamente foi muito importante para o desenvolvimento dos trabalhos e eu ainda apresento aqui o doutor Tiago Souza Pereira, que todos sabem, é diretor da Agência Nacional de Aviação Civil mas o vínculo com o projeto é de pesquisador de pós-graduação da Universidade de Brasília e temos aqui o prazer de tê-lo integrando a equipe e sendo uma pessoa chave, certamente, para o desenvolvimento desse projeto e o Fernando Couto de Lima, que é um dos pesquisadores também do projeto que eu deixo ao próprio André aqui, professor André, para poder apresentá-lo com as devidas credenciais e eu, sem mais delongas, passo a palavra ao professor André para que ele possa fazer a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Então, em primeiro lugar, agradecer ao próprio Márcio por ter coordenado esse projeto de forma tão brilhante e ter nos trazido a esse ponto de conclusão de um projeto com muito sucesso. Gostaria de agradecer também a Anatel, a figura do seu presidente, o Leonardo Euler e todos os superintendentes que nos acompanharam aí durante esse período todo. agradecer também a toda a equipe da UNB, tanto da economia quanto do direito e das outras áreas. Então, eu vou começar fazendo, usando dois ou três minutinhos só para explicar como é que vai ser a apresentação de hoje. depois eu vou passar a palavra para o Fernando, que vai falar sobre a parte inicial do relatório. Depois, se seguem o Vander, eu volto em seguida e depois nós fechamos com o Tiago. Então, eu vou compartilhar a minha tela. A ideia é que cada um de nós compartilhe a tela para que possa ter controle dos seus próprios slides. Muito bem, então, não está aparecendo aqui para mim, deixa eu ver se... Muito bem, então... Vocês estão vendo qual... estão vendo o slide completo? Não, estamos vendo a tela em que aparecem as notas e os demais slides na sequência. Agora deve funcionar. Isso, perfeito. Muito bem, então, nessa mesa nós vamos falar sobre economia e incentivos. Os tópicos eu vou apresentar logo em seguida. Mas essa... Essa nossa apresentação é sobre a parte da economia na meta 14, que é o relatório final, que inclui um grande resumo de todas as contribuições que nós fizemos ao longo do projeto. Na nossa parte da economia, nós vamos estruturar a apresentação em quatro partes. A primeira parte é sobre a regulação econômica, da expansão do acesso e da qualidade do serviço. A ideia aqui é apresentar justificativas do ponto de vista da economia, né, para a necessidade dessa regulação, que inclusive explica boa parte da prática que existe ao redor do mundo na regulação desses dois serviços. Em seguida, nós vamos falar sobre as formas de regulação tradicional e como é que elas evoluíram para a regulação responsiva. Isso vai, inclusive, dar uma introdução ao que o Tiago vai falar na parte final da apresentação sobre o pirâmide de comprasse, quando ele retoma a questão da regulação responsiva. Em seguida, falaremos sobre mecanismos de compensação, que são considerados um tipo de sanção que pode facilitar a implementação de regulação responsiva. E, por fim, nós finalizaremos com a apresentação de uma pirâmide de compliance que nós propusemos em um dos nossos relatórios para ser implementada, possivelmente, pela Anatel. Então, eu passo agora para o Fernando, que vai começar falando sobre a expansão do acesso e qualidade do serviço. Bom, todo mundo consegue ouvir minha tela? Sim, estamos vendo. Então, boa tarde a todos. O objetivo aqui, nesse começo, é fazer uma introdução para justificar a regulação nessa área de expansão do acesso e qualidade do serviço. Então, se a gente está falando de regulação, provavelmente, o mercado operando sozinho, ele vai ter algum tipo de problema. Então, por isso que você vai exigir a necessidade de algum tipo de regulador externo. Então, no nosso caso, a justificativa que a gente dá para a existência de um regulador é a presença de externalidades nessa área de regulação. E de onde que vem essa externalidade? Acontece que o efeito adicional de um consumidor entrar nesse mercado, ele gera um efeito positivo, uma externalidade positiva para todos os outros que já estão naquele mercado. Então, a literatura, ela divide essa externalidade basicamente em três tipos de efeito. Um efeito assinante, que é a possibilidade que você tem de comunicar com um usuário novo. Então, se você já está naquele mercado e uma nova pessoa contrata com um serviço de banda larga, por exemplo, você vai poder conversar com mais uma pessoa. Você vai ter o efeito diversidade, que está relacionado à possibilidade de você contratar um serviço novo. Então, as empresas, elas estão sempre querendo inovar e produzir novos tipos de pacote de serviço. Então, se você já está naquele mercado e a empresa está sempre querendo fazer algo novo, você talvez consiga um serviço melhor, um pacote melhor do que você já tinha antes. E, por último, é essa questão do serviço de efeito ubiquidade, que é a ideia de você ter uma ideia de lugar, você ter uma expansão da malha geográfica. Então, quando uma nova pessoa entra naquele mercado, você vai ter um aumento da infraestrutura e a possibilidade de contactar com um serviço mais amplo. Então, do ponto de vista social, a gente tem aqui um modelo bem simples de oferta e demanda. Aqui a oferta seria a oferta do ponto de vista social. E a gente percebe que o benefício social, essa curva da demanda aqui, a curva vermelha, ela está além da demanda do benefício privado, que é essa ideia justamente de externalidade. Então, o governo, o regulador, no caso a Anatel, ela pode entrar para tentar trazer essas duas curvas, a verdinha e a vermelha, perto do mesmo ponto, para que a gente não tenha mais essa situação de ineficiência. Então, aqui a gente percebe que a quantidade social aqui no eixo X, ela é bem maior do que a quantidade de mercado à solução privada. Então, isso aí é a justificativa econômica para o caso de externalidade. Do ponto de vista de qualidade do serviço, um artigo seminal foi esse do Spence, de 75, e ele mostra que a empresa, o monopolista, quando ele está maximizando o lucro dele, ele só se preocupa com o consumidor na margem. Ele está preocupado com o lucro marginal e com o custo marginal. Então, a partir de um benchmark que você está, você querer produzir um produto e tem uma qualidade melhor, isso vai depender, basicamente, desse consumidor na margem, do quanto ele está disposto a pagar. E aí, se você tiver uma disposição a pagar, diferente da disposição média, do consumidor médio, você pode ter algum tipo de problema. Então, qual que é o objetivo do regulador? O objetivo do regulador é maximizar o excedente do consumidor. Então, o consumidor médio, o regulador procura maximizar esse excedente do consumidor médio. Mas não necessariamente esse consumidor médio, que é aquele que o monopolista está preocupado. Então, esse modelo do Spence, ele vale para qualquer tipo de mercado. Você tem uma firma monopolista, não só para o mercado de telecomunicações, mas ele é o pontapé inicial aqui da nossa análise teórica. Eu queria discutir rapidamente mais dois artigos, esse de 79 e esse de 91. Esse do Leland, em 79, ele mostra que muitas vezes o consumidor, ele não consegue observar a qualidade do produto. Então, do ponto de vista prático aqui nosso, seria a gente pensar que, no caso, por exemplo, de uma banda larga, que você estaria medindo a sua velocidade de upload e download o tempo todo. Isso seria muito difícil. Então, uma estratégia aqui é você penalizar a operadora, a concessionária, quando ela oferece uma baixa qualidade do serviço e coloca como se a culpa fosse dela, do ponto de vista de responsabilização social. Então, independente do problema de que ter causado, você acaba colocando essa responsabilidade para a concessionária. E tem também esses dois outros artigos, de 91 e 95, que eles mostram que, quando você tem um mercado em que você adota um padrão mínimo de qualidade, você força com que as melhores empresas do mercado passem a ter que competir com as empresas que têm uma qualidade, a princípio, pior, que colocam um serviço pior. Então, quando você eleva o padrão mínimo dessas empresas, que, a princípio, estariam preocupados com aqueles consumidores que não exigem um padrão tão grande, você acaba aumentando a competição do mercado como um todo. Então, você tem um estímulo de concorrência e ganho de bem-estar. Quais são os pilares, então, quando a gente pensar em política pública, olhando tanto do ponto de vista de universalização do acesso, quanto do ponto de vista de melhoria da qualidade do serviço? A literatura, ela coloca basicamente três pilares que o regulador tem que se atentar. O primeiro é essa questão da disponibilidade, que o serviço tem que estar disponível para todas as regiões. Então, isso vai incluir aquelas regiões de mais difícil acesso, vai incluir aquelas zonas rurais. A acessibilidade, ela não pode depender das habilidades dos indivíduos, de características, deficiências, para que ele tenha acesso ao serviço. E, por fim, esse serviço tem que ser acessível. Então, não adiantaria em nada se você precisasse cobrar um preço muito alto. A ideia da modicidade, ela está bem ligada com essa proposta de universalização. Tem um artigo, esse artigo de Blackman e Sviristava, de 2011, ele traz uma ideia bem interessante de quanto você precisa de subsídio para que aquela, para que a concessionária, ela consiga operar de forma eficiente. Então, o primeiro ponto que a gente começa aqui é esse ponto de lacuna de eficiência de mercado, que é esse cinza, que mostra como que a concessionária, ela conseguiria chegar no ponto de eficiência sem nenhum tipo de subsídio, só com regulação. Então, simplesmente você desenhando um contrato eficiente, você desenhando mecanismos de incentivos que atingem os objetivos da reguladora, você já consegue chegar numa melhoria de bem-estar sem nenhum tipo de subsídio. E, por fim, essas duas últimas lacunas aqui, desse ponto de verde, verde claro e verde escuro, eles mostram como que a concessionária, ela pode chegar no tipo de bem-estar com, simplesmente, um subsídio, nesse subsídio inteligente, que é um subsídio temporário, né? Então, vai ser um subsídio que, aquela ideia de indústria nascente, né? De que no começo você tem custos de capital, custos muito altos, né? Você vai precisar de um subsídio nesse começo, mas que com o tempo, né? Você não vai precisar mais de dar subsídio para aquela empresa. E você vai ter um ponto, né? Que essa que eles chamam de lacuna de verdadeira de acesso, né? Que na lacuna verdadeira de acesso, você vai precisar de subsídio durante a vida toda, né? Então, a gente diz aqui que você requer um suporte contínuo. Então, a gente vai ter, basicamente, esses quatro tipos, né? De objetos, né? Para poder trabalhar, tá? Então, para concluir aqui essa introdução, quais que são as conclusões, né? De, em termos de práticas, né? Que podem ser adotadas, né? Tanto para melhorar, você tem uma universalização do acesso, né? Expansão do excesso, quanto melhoria de qualidade do serviço. A literatura, ela bate muito nessa questão de subsídios cruzados, né? Então, o que é a ideia do subsídio cruzado? A ideia é que a empresa, ela possa, a funcionária, ela possa cobrar mais de alguns grupos e menos de outros. Então, de forma que você consiga abarcar a quantidade maior de consumidores, você consegue pegar naqueles nichos que a firma tem prejuízo, né? E tentar compensar nos casos que ela tem lucro, tá? Existe também a questão da universalização obrigatória, né? Que já foi adotada em alguns países, né? Então, você seleciona alguma firma, né? Que vai ficar obrigada a fornecer serviço de forma obrigatória. Caso ela não consiga, você aplica algum tipo de sanção. Existem também reformas de mercado que tentem incentivar a competição entre as empresas, né? Então, um exemplo que tem na literatura internacional é o caso de você deixar as novas firmas, né? Usarem dos equipamentos que a incumbente já tem usado, né? Então, a gente estaria pensando que se uma nova firma quisesse participar de um leglão, de alguma coisa nesse sentido, ela ia poder usar aqueles cabos e todos aqueles equipamentos que já estavam sendo usados pelas outras firmas incumbentes, né? E não é bom mencionar esses dois últimos, né? Que são soluções descentralizadas e por agentes privados, que são as ideias de quando você está um pouquinho fora da ideia de governo, né? Não necessariamente é o regulador que está colocando. Então, é você pensar, por exemplo, que o Google, né? Vai colocar, por exemplo, uma área nova, né? Em que você vai ter, por exemplo, acesso gratuito, né? Ou então, acesso em zonas rurais, zonas de difícil localização, né? São soluções que não necessariamente elas estão relacionadas ao governo. Então, por isso que a gente chama de soluções centralizadas e soluções para agentes privados. Então, o meu tempinho aqui era um pouco curto, né? Para tentar fazer essa introdução. Eu espero que eu tenha sido claro, mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode tentar responder ele no final. Tá legal? Obrigado e atenção a todo mundo. Obrigado, Fernando. Nós vamos passar para o Vander agora. Eu esqueci de dizer que nós vamos separar uns 20 minutos, pelo menos, para perguntas e respostas ao final de todas as apresentações. Você tem que parar de compartilhar, Fernando. Bem, boa tarde aí a todos. Boa tarde a todos, Anatel. Boa tarde a todos os colegas aí da UNB. A minha parte dessa apresentação é com relação a alguns tipos de regulação, certo? E comentar alguns avanços que a gente tem aí na literatura e outros, tanto por um lado de comando e controle, quanto pelo lado de incentivos. Então, essa aqui é a ideia que a gente vai fazer a apresentação. Então, eu inicio pela tradicional regulação por comando e controle. Essa é uma parte, vamos dizer assim, bastante acadêmica, bastante teórica, tá certo? Mas é claro que lá mais adiante a gente tem as aplicações, especificamente para o caso do Telecom. Então, o comando e controle, como o conceito tradicional, um exercício de autoridade, que está ligado, vamos dizer assim, a sanções punitivas, definição de padrões, definição de sanções, tudo isso, claro, com o intuito aí de fazer funcionar, tá certo? E de tal forma, então, que o regulador vai tanto assumir, vai definir os meios como também os fins, os objetivos a serem alcançados, né? Isso aqui, pelo próprio conceito aqui, vocês já vão ver, a gente vai ver mais adiante que isso vai dar margens a críticas, tá certo? Então, por você exigir, basicamente, definir meios, definir fins, então, o seu conhecimento tem que ser bastante vasto, você como regulador, né? E por isso, então, você pode abrir margens aí para ter um excesso de regulação ou não, né? Tem um pouquinho ali, eu coloquei entre as, assume, mas não é bem necessariamente que você toma o papel da empresa, mas acaba que você define boa parte disso, né? Pelo lado do regulador, ele vai descrever, então, a sua cartilha, todas as ações necessárias ao objetivo que ele quer alcançar, de certa forma, então, ele já tem que se preparar em termos de conhecimento daquela atividade regulada, é claro, ele é o regulador da atividade, mas aí é um pouquinho complicado, por exemplo, quando a gente está falando do setor telecom, a gente tem problemas de assimetria de informação, a gente tem a questão de informações estratégicas, como, por exemplo, informações de custos das empresas, né? Características, alternativas técnicas, né? Tem pelo lado da empresa, tem pelo lado do regulado, tem que se montar essa estrutura pelo lado do regulador, e aí acaba que você, então, como regulador, você tem que lidar, então, com todos os riscos que estão envolvidos nessa sua decisão aí que você está, nessa cartilha que você está passando aí para o regulado. Pelo lado do regulado, né? Não vou dizer qualquer compromisso, mas acaba que ele se sente um pouquinho numa posição um pouco mais confortável, né? Porque já está na cartilha a solução do problema, então ele só atende aquele comando e funcionou ou não funcionou, ele seguiu a cartilha, ele seguiu o manual, tá certo? Isso aí a gente viu em algumas situações, por exemplo, contratos de concessão no Brasil com a cartilha da política de investimento, né? Se aquilo ali funcionou ou não, aí já é, vamos dizer assim, uma consequência da própria estrutura de regulação. O regulado também fica uma coisa assim, meio parecendo o regulador contra o regulado, o regulado se protegendo do regulador, né? No sentido que ele sempre está procurando brecha regulatória, principalmente se essas normas, essa cartilha desenhada, ela tem custos muito elevados, né? Como a gente está vendo que custos é uma variável estratégica do regulado, então ele pode tentar se esquivar aí da regulação. Pelo outro lado de, vamos dizer assim, dois blocos de regulação, regulação por incentivos, já dá mais autonomia à empresa. Isso, vamos dizer assim, é um ramo da regulação que avança muito com a economia, nesse sentido, principalmente, o que a gente chama de economia neoclássica, no sentido de você dar essa liberdade, dar autonomia à empresa, e tentar fazer com que esse mecanismo de regulação incentive a empresa a alcançar seus objetivos, certo? Que implicitamente são os objetivos lá do regulador. Então, tem o objetivo da empresa, tem o objetivo lá do regulador, mas implicitamente eu quero que os meus objetivos estejam, entre aspas, alinhados com os objetivos lá do regulado. Essa é que seria a ideia. Então, o regulador vai criar mecanismos, vão alinhar esses interesses aos interesses do regulado, e, claro, a gente está trabalhando para a sociedade. Então, eu quero que isso aí reflita lá no final, na sociedade, claro, com as ações da empresa. E aí, é claro, então, você poderia ter uma regulação de menor complexidade, sendo menos invasiva, sem precisar intrometer na empresa, como a gente falou lá anteriormente, e, de certa forma, então, o fardo regulatório, ele diminui. Existem vários tipos de regulação por incentivos, eu cito aí alguns, depois eu vou entrar em mais alguns detalhes, como é uma apresentação também um pouco rápida aqui, price cap, revenue cap, end sharing, taxa de retorno, ou seja, a gente tem alguns tipos, mas eu vou me ater aqui a dois, que são bastante utilizados, a questão do price cap, você ter um preço teto, é uma alternativa que você criou, justamente no sentido, pelo lado dos incentivos, você sair da regulação de custos do serviço, onde você não tinha as informações, você tinha que buscar custos, você tenta passar isso para o lado do regulado, ou seja, você motiva, você incentiva, você incentiva o outro lado a redução dos seus custos, ou seja, é um objetivo da empresa, mas não necessariamente você precisa estar ali, tendo que controlar isso. O regulador, de certa forma, estabelece esse preço do serviço em geral e dá liberdade para a empresa, para que ela possa trabalhar com preços individuais dos seus produtos, se ela for multiprodutos, no sentido, então, você dá essa liberdade para o lado da empresa. Esse preço vai ser fixado não com base em avaliação de custos, não, vai ser baseado no próprio conhecimento do regulador, do seu conhecimento do próprio mercado que ele está regulando. Consequentemente, você não tem espaço para regular o lucro da empresa em si, e isso aí, então, acaba que você está dando incentivo, se a empresa quer ganhar, ela tem um incentivo, então, a reduzir os seus próprios custos. Bem, a gente sabe que setores, principalmente serviços públicos, estão muito associados com custos fixos muito elevados, então, acaba que você pode ter problema lá nos lucros. Então, o Revenue Cap é uma alternativa também interessante, no caso, você crie um teto de receitas para a empresa. E aí, então, isso aí, de tempo sem tempo, você pode fazer essas revisões. A variação de demanda, que pode jogar os preços para cima, os preços para baixo, então, quer dizer, isso aí vai acontecer. Bem, a consequência disso é que acaba que a demanda passa para o lado do usuário. O usuário assume, você vai ter oscilações de preços, mas, de certa forma, você está assegurando a receita da empresa. Está certo? Então, quer dizer, você está assegurando, de certa forma, através do pagamento de tarifa, e, então, você está assegurando com que a empresa consiga cobrir os seus custos fixos. Então, esse também é um tipo de regulação por incentivos. Basicamente, a ação da regulada, está certo? Ela internaliza, vamos dizer assim, ela atinge os seus objetivos e também atinge os objetivos sociais do regulador. Bem, comparar uma com a outra, a gente sabe que existem diferenças, existem vantagens e desvantagens. No caso específico de regulação, por aquilo tudo que eu falei anteriormente, fica explícito, então, que no caso de comando e controle, a fiscalização, então, toda aquela questão de você criar manuais, criar cartilhas, acaba, então, que o compliance disso aí, acaba que cumprir tudo isso, acaba que os custos, então, vão ser bastante elevados. Está certo? Eu dou um exemplo aí, por exemplo, se você está com um nível de oferta inadequado, isso aí vai implicar que os reguladores vão estabelecer limites, metas de expansão, você vai ter que ter, então, fiscalização sobre esses limites e metas que você adotou. Já pelo lado da regulação por incentivos, acaba que você só cria esses mecanismos de incentivos e alinhados, vamos dizer assim, com os objetivos sociais, e aí acaba, então, que a fiscalização é basicamente pelo lado das informações que estão vindo do regulado. Então, o regulador, basicamente, vai trazer essas informações para justamente ver se aqueles objetivos lá finais estão sendo, vamos dizer assim, os mecanismos que você está adotando estão sendo atendidos. Essa é a ideia. Como eu falei antes, outras vantagens e desvantagens de comando e controle, pode ter a questão da captura, quando você cria muitos manuais, muitas estruturas. A vantagem é que você está sinalizando para a sociedade que a fiscalização é boa, ela funciona, apesar do alto custo de compliance. pelo lado de incentivos, também tem vantagens, mas também tem desvantagens. Então, a gente também elenca alguns deles. Claro que nos nossos relatórios, a gente destrincha isso aqui de uma maneira bem mais ampla, bem mais discursiva, no sentido de fazer entender. Você diminui o risco de captura, porque acaba que você deixa a empresa agir procurando os seus objetivos, e os objetivos estão alinhados, então vão sair resultados sociais lá. Então, as decisões empresariais internalizam, de certa forma, os objetivos do regulador, isso é bom. Ele internaliza essa questão também da própria gestão, coleta de informação, isso é uma vantagem de se adotar esse tipo de regulação por incentivos. E acaba, então, que se ela busca eficiência, ela pode até mesmo buscar padrões mínimos acima do que aqueles que, de repente, o regulador estava pensando para aquele produto, para aquele serviço ali da regulada. Desvantagem é um problema sério, é uma questão que você pode acabar convergindo, fazendo com que a regulação, por incentivos, converja para comando e controle, quando você começa a criar muitos mecanismos complexos, e acaba que se torna muito costosa para a empresa cumprir, e aí, então, você está, de certa forma, já meio que convergindo para comando e controle. Os economistas têm essa visão muito racional das coisas, mas os próprios economistas estão questionando isso também, a gente fala isso no nosso trabalho. Hoje a gente tem aí comportamental, que não é bem assim como os economistas acham, todo mundo é racional, essa visão de incentivos tem muito essa ideia, isso é uma desvantagem, a gente precisa incorporar, vamos dizer assim, esses comportamentos estratégicos, principalmente dos regulados. Bem, outros tipos de regulação por incentivos, benchmark, você cria lá o bonequinho vermelho lá na frente, e todos os demais seguem ali atrás, então ele passa a ser uma referência para a gente, ou seja, uma empresa pode ser uma referência naquele mercado, ou você cria lá uma firma modelo, um benchmark ali, e todas as demais, então, vão ter que seguir aquela cartilha ali definida. Via contratos, o nome já está dizendo, você vai estabelecer um contrato, e esse contrato, de repente, ele vai um processo de leilão, justamente para tentar dar maior concorrência, vamos dizer assim, para a assinatura desse contrato, quem vai assinar esse contrato, e o Estado fica ali só no sentido, então, definir as regras para esse leilão que vai ter, depois eu vou falar um pouquinho da desvantagem, a vantagem é se você conseguir fazer com que o leilão, aí é aquela questão, que tipo de leilão que nós vamos utilizar, isso é uma vantagem, se a gente acertar nesse tipo de leilão, que o leilão justamente é a ideia de se introduzir a concorrência, ou seja, se as tarifas convergirem para os custos marginais, então, aí eu estou justamente na ideia de um mercado concorrencial, então, quer dizer, o leilão está sendo bem feito, se eu conseguir isso aí. Outra vantagem, então, a busca da eficiência, e a empresa vai buscar os seus lucros através dos seus comportamentos, e não através de limites impostos pelo regulador, a desvantagem de você ter contratos, então, é que você pode ser que você desenhe leilões, de certa forma, um pouco complexos, ou seja, o próprio setor que você está trabalhando exige um contrato complexo, de tal forma que ele seja difícil de ser cumprido. Então, nesse contrato, você define estruturas de investimentos que não possam ser cumpridas, então, aí acaba que reflete na baixa qualidade do serviço, isso aí, a gente tem alguns setores no Brasil que mostram bem essas características de contratos mal desenhados. Ameaça, o nome já está dizendo, é o tipo de regulação que o regulador ele fica meio que observando, e a gente estuda isso um pouco, a economia lá em jogos, o trembling hand, ou seja, você ameaça, mas não entra no jogo, nunca entra na luta, você só ameaça que você é um bom lutador. Isso aí é um bom sinal lá para o regulado. O regulado fica atento, ele sabe, pô, se esse cara entrar, vai atrapalhar aqui a nossa questão, então, vamos andar na linha. É um tipo de regulação também bastante. E nos últimos, vamos dizer assim, nas últimas análises, nós caem em regulação responsiva, umas ideias que começam lá nos anos 1980, 1990, todo mundo sabe, as transformações setoriais, privatizações, e aí chama, então, a regulação como carro-chefe do Estado, justamente esses mercados imperfeitos. O Braithwaite, um australiano, escreve lá esse livro, traz várias ideias interessantes, a questão da cultura regulatória, a história do setor, aquele regulador com conhecimento amplo, isso é bastante interessante, porém, a gente já vai ver logo aqui adiante, você gerar políticas diferentes dentro do mesmo setor, poxa vida, isso aí já começa a ser questionado, ou seja, próprias definições da regulação responsiva, trouxeram, vamos dizer assim, questionamento. Isso aí que foi o lado legal da ciência, vamos dizer assim, porque foi aí que ela teve que avançar. Então, o regulador, de certa forma, ele tem uma gama de instrumentos regulatórios, isso é uma coisa interessante, porque alguns críticos colocam, a regulação responsiva é muito subjetiva, cada um faz o que quer, não, não é bem assim, tanto é que trabalha com comando e controle, trabalha com incentivos, essa aqui é a ideia, mas você desenha, você desenha ali para o regulado, você tem ali, olha, a persuasão moral, é aquela ideia de que, poxa vida, a gente pode chegar a sanções, mas vamos tentar aqui resolver essas questões, ou seja, a sanção em si, eu quero que seja depois, se você não responder, vamos dizer assim, aos pontos que eu estou colocando aqui, no sentido de a gente resolver o problema. Bem, é claro então que ela é menos intrusiva, vai ser centralizadora, vai ser menos centralizadora, porque você está abrindo margens, então, para esse tipo de comportamento, ela não tem aquele comando e controle, como a gente tinha colocado anteriormente, está certo? E acaba então, que você dá margens também para o regulado, colocar dentro da sua gestão, essas questões de regulação. Algumas funções regulatórias, passam a ser papel também da empresa, esse aqui é um pouco o papel, do regulador. O grande resultado nosso, é a pirâmide de compliance, a gente vai depois conversar mais um pouquinho lá, quando a gente falar sobre a Anatel, a nossa última parte aqui da apresentação, mas um pouco é essa a ideia. A pirâmide é nesse sentido, lá embaixo a persuasão, o diálogo, o aviso, e lá em cima a punição. Também dá margens, não é imposta, é uma construção setorial, cada setor vai ter a sua, é uma estrutura de convencimento, é sinalizar para o regulado, compartilhar lições, onde você está na pirâmide, o que pode ser feito para você melhorar, essa transitividade aí na pirâmide. E é claro, então, surgem as críticas, isso é normal, nem todos os setores, tem setor que você tem que ir direto lá para cima, poder crível de punição para o regulador, vamos supor que na pirâmide sua, lá em cima esteja a caçação, caçar a licença, bem, o regulador tem esse poder, que aí entra na questão da credibilidade, você monta a pirâmide, mostra para o setor, o setor começa ali a galgar a pirâmide, aí vê que não tem, não é crível, vamos dizer assim, o cumprimento das suas etapas. E o outro ponto é essa questão, quando tem muita subjetividade, você abre imagens, então, para lobby setorial, influência política, sobre o regulador, isso aí é normal. Daí, devido a essas críticas, e claro, outras mais, vertentes de regulação responsiva aparecem, smart regulation, é um pouco aquilo que eu falei, você não tem só o regulador, isso aqui funciona muito, talvez, com meio ambiente, onde você tem o regulador, você tem as ONGs ambientais, você tem o próprio governo, que tem o seu setor ambiental, ou seja, tem imagem para tudo isso, regulação baseada no risco, você tem que analisar as estruturas de risco, aqui é um grande dilema, o risco elevado de acontecer, mas de repente, aquela coisa não é assim tão grave para aquele setor, então, existe esse dilema baseado no risco, soluções para problemas, elencar todos aqueles problemas, que estão envolvidos ali, entre regulado e regulador, tem que ter uma precisão, e aí, claro, medir o desempenho da empresa, ajustar estratégias, nessa avaliação desse desempenho que você fez, ou seja, de novo, eu estou meio que citando aqui o conceito, mas também já levantando algumas críticas que se colocam, e esse último conceito de regulação realmente responsiva, porque o Braithwaite foi bastante criticado lá atrás, porque, como é que escala essa pirâmide, não sei o quê, e não desce, não sobe, bem, esse último conceito é justamente tentando incorporar algumas brechas que foram deixadas, vamos pelo Braithwaite, nos primeiros conceitos de regulação responsiva, regulação responsiva no Brasil, ela tem avançado, eu cito aqui três agências, a ANEL, vamos dizer assim, um pouquinho mais adiante, apesar que em 2014 ela já se falava nisso aí, mas em 2016 ela implantou, a própria Anatel já se falava em 2014, já se falava já também em regulação responsiva, pirâmide de complice, mas a ANEL, de certa forma, ela já incorporou isso aí nas suas ações, ao ponto da gente hoje já ter alguns indicadores de performance, que você então tenta associar isso com a implementação de fiscalização responsiva, que foi adotada em relação ao que se tinha antes de comando e controle, que se mostra que realmente se tem observado consistente redução bastante significativa na questão de autos de infração lavrados pela ANEL. A ANAC também, em 2016 ela começa, isso aí ainda não se tem dados, vamos dizer assim, para se fazer essa análise, devido a algumas questões setoriais, e essa até melhor que essa questão da pandemia aí, mas a gente teve também uma crise setorial depois desse início que ela implementa, mas também já começa a se verificar, já começa a se verificar a redução, principalmente seus autos de infração. Aí está hoje iniciando aí um segundo estágio de implementação de regulação responsiva. A ANTT está um pouquinho incipiente ainda, lançando um projeto de implementação, de regulação responsiva. Algumas questões setoriais, a administração tributária, isso funciona bastante, porque realmente envolve, é um setor de características específicas, é um setor que tem problema de assimetria de informação muito forte, tanto é que o fisco, ele tenta te cativar no início, venha, traga a sua declaração voluntariamente, e vai te abraçando, vai te abraçando. Então você tem essa questão de relacionamento, não só, mas com o público em si, aí é uma questão, isso que a gente está colocando aqui, é um setor que tem uma especificidade bastante interessante. Austrália, que é o carro-chefe de regulação responsiva, tem levado isso muito para a administração tributária e outros países também. E a gente faz também uma análise do setor de telecom, onde se verificam já algumas pirâmides de complais, a própria Austrália tem a sua pirâmide complais, tanto para o lado da defesa do consumidor, quanto para o lado específico do setor telecom. A britânica não tem explicitamente regulação responsiva em todos os seus relatórios, mas já tem pesquisadores tirando regulação responsiva nas proposições que eles têm feito nesses últimos anos. Vocês vão ver que é uma proposição que a gente tem aqui mais adiante. Canadá e Peru também têm utilizado especificamente o setor de telecom. A apresentação acho que é bastante rápida, tá, gente? Mas a ideia é justamente essa, no sentido aí de mostrar para vocês que a gente teve essa preocupação lá no nosso relatório de realmente abarcar toda a teoria, todo esse lado acadêmico aí, todo o lado de pesquisa, para todas as proposições que a gente tem aí para a Anatel. Obrigado, Aila. André, acho que eu descompartilhei, né? André? André? André, tá me ouvindo? André? 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 Ah, ok. O seu som, André, não está aberto. Obrigado. André, está ouvindo? Não. Agora a gente tem imagem dele, mas não tem o som. Não tem o som, é. Será que é o caso de eu começar a minha parte? Acho que ele não está ouvindo. Pode ser. Pode ser que elas são independentes, não? Interessante. Que aí, inclusive, você pega esse gancho aí meu de regulação responsiva. Isso. Vai avisando ele, por favor, aí, que eu já começo aqui e depois ele entra, depois da minha. Pode ir lá, então. Então, tá. Só um minuto. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem ver a minha tela? Ok. Ok. Bom. Boa tarde a todos. Sou o Tiago. A minha parte é a última do relatório, né? O capítulo 6, que fala da proposta de regulação responsiva. Uma proposta para a Anatel. Muitas das... Enfim. Grande parte das coisas que a gente pensou, na interação com a SFI, com a SCD, a gente percebeu que vocês já estavam implementando. Isso que é um ótimo sinal. Mas, enfim. Antes disso, também a gente aborda a regulação responsiva sob uma perspectiva econômica, né? Então, eu tenho essa estrutura, né? Primeiro a gente fala de teoria, né? E depois a gente fala da proposta prática. E eu vou tentar seguir essa estrutura. Então, falando um pouquinho de teoria, né? Assim, a gente voltando um pouco na literatura econômica, para tentar explicar os princípios da regulação responsiva à luz da teoria econômica, né? A gente remontou lá ao Gary Becker. Ele é um autor muito famoso lá das décadas de 60 e 70, que lançou a escola chamada Economia do Crime, né? Ele tentou buscar aí um argumento econômico para explicar o comportamento de pessoas que cometem crime, né? E para tentar também desmitificar, assim, que não necessariamente todo criminoso tem um problema psicológico ou problema genético. E sim, ele, enfim, bem com um instrumental neoclássico, né? De microeconômico, ele tentou explicar e mostrar, olha, o sujeito, ele pratica crime porque vale a pena para ele, né? E, enfim, essa abordagem do Becker acaba gerando implicações aí para as ações de dissuasão, né? Naquela linha de que quanto maior a probabilidade de ser pego, maior o custo da punição, né? Menor é essa relação de custo-benefício e menor tende a ser a propensão ao crime. Essa é uma primeira linha, né? De teórica que a gente pesquisou e que ela remete ao modelo mais de comando e controle. Aí, passando um pouquinho, o professor Wander já citou, né? A gente tem as contribuições da economia comportamental, né? Economia comportamental, ela cresceu muito nos últimos anos, né? O Nobel de Economia deste ano, me fugiu o nome dele aqui também, mas ele foi um pesquisador de economia comportamental. É uma linha teórica que alinha, né? Os conhecimentos da economia, o instrumental microeconômico, né? Com os da psicologia. E aí eles falam, olha, não necessariamente as pessoas são tão racionais, né? As pessoas, elas respondem a estímulos que, às vezes, eles ferem um pouco os princípios de racionalidade lá que a teoria econômica costuma colocar. Aqui eu coloquei o nude, né? O nude é uma espécie de empurrãozinho. É por isso que a gente vê lá no supermercado, né? Um chocolatezinho na hora de fazer o pagamento, né? O cliente não tinha planejado fazer, comprar esse chocolatezinho, mas ele vê e acaba pegando. É muito utilizado na área de marketing, né? Olhando, a gente já percebeu, inclusive, né? A gente, por que que olhou para a economia comportamental, né? O próprio pessoal da regulação responsiva, né? Aí eu, citando aqui um artigo do Braithwaite, Murphy e Reinhardt, de 2007, né? Que eles colocam que os instrumentos, que a economia comportamental, as posturas motivacionais, elas podem ser utilizadas aí pelos reguladores para incentivar o regulado na promoção do compliance para seguir o objetivo da regulação, né? E aí a gente tem alguma literatura na área fiscal, né? Você manda uma mensagem para o contribuinte, né? A Receita manda uma mensagem para o contribuinte falando que ele, que apenas 10% dos, apenas 5% dos pagadores de impostos são inadimplentes e tal. Isso acaba estimulando aí o aumento da arrecadação tributária. Também já vi alguns trabalhos na Índia, né? O regulador manda uma carta, ele divide. Isso é até um trabalho que a Aneel está fazendo, né? Ele pega lá os regulados, divide aleatoriamente pela metade, manda uma cartinha dizendo que a Aneel está de olho e que vai fiscalizar e tal. E aí depois, quando faz as inspeções também de maneira aleatória, vê que os que receberam a cartinha têm um desempenho melhor. Tudo isso são instrumentos de economia comportamental e que mostram aí, que apoiam a tese um pouco mais responsiva e menos comando e controle. Além disso, a gente vê aí a utilização de preceitos, de princípios da teoria dos jogos, né? Para explicar melhor, para explicar a efetividade da regulação responsiva. Aí tem esse texto do Ares e do Braithwaite, de 92, que usa, né? Cria um jogo regulador, regulado, um dilema dos prisioneiros que tem uma duração perene, né? E aí ele mostra, né? Isso calcado em teoria dos jogos, que existe um incentivo para que haja cooperação desde que o regulador adote uma estratégia do tipo tit for tat. Olho por olho, dente por dente. Olha, se você cooperar comigo, eu vou continuar cooperando contigo. E aí você cria, então, o espaço para explicar a regulação responsiva. Diante desses instrumentais, a gente aqui da equipe de pesquisa decidiu, então, para embasar até a pirâmide de compliance que nós propusemos à Anatel, nós utilizamos, então, a teoria dos jogos, né? Para o que a gente apelidou aí de jogo da pirâmide de compliance, né? É aquela coisa. Num descumprimento contratual, num descumprimento regulatório, né? A estratégia normal, né? Mais tradicional no modelo de comando e controle seria abrir um processo sancionatório e começar a punir a empresa regulada, né? E aí a gente criou aqui uma possibilidade de uma... Em vez da agência já entrar com a medida dissuasiva, né? A medida sancionatória, a gente colocou essa proposta S aqui, que é a medida persuasiva, né? Então, seria uma gradação na atuação administrativa da agência quando da fiscalização. Pessoal, de antemão é importante ressaltar, né? Esse é o modelo teórico. A teoria, ela busca criar alguns pressupostos que simplificam a realidade, né? Então, assim, para simplificar, né? A pirâmide é uma gradação de medidas. Então, a gente pensando, olha, eu tenho a punição e eu não faço nada. Não, então a gente pensa, olha, vou... Se o cara não cumprir, em vez de dar a punição, a agência pode criar uma medida no meio ali, né? Que é essa proposta S. E aí, então, temos esse jogo, né? A firma tem a opção de investir e não investir, né? Se ela não investir, a Anatel, antes de punir, ela oferece uma proposta S para a empresa. Se a empresa aceitar, ela tem esse payoff. Se ela rejeitar, aí a Anatel tem a opção de abrir ou não o processo sancionatório. Então, a proposta S é o que a gente chama de medida persuasiva da nossa pirâmide de compliance, dentro desse modelo teórico, né? E não... E aí, é... E aqui embaixo, né? A gente tem o... A medida persuasiva, que é a abertura de processo sancionatório e com punição e tal. Isso que a gente está bastante acostumado de ver na administração pública. Enfim, temos essa matriz de payoff e para a gente resolver esse jogo, a gente usa o método de indução retroativa. O que é isso, né? Indução retroativa é eu vir de trás para frente. Então, deixa eu ver aqui o que tem nesse nó e aí, enfim, aí eu avalio quando é que vale para a Anatel abrir ou não abrir o processo e aí eu resolvo esse nó, depois vou para esse segundo nó, resolvo para a empresa e depois vou para o primeiro nó e resolvo novamente, né? Aqui, a gente tem... Eu vou... E por motivos de tempo, eu vou me ater ao caso aqui e em que esse valor de D aqui é menor do que 1, né? Que aí vai levar a Anatel a abrir o processo sancionatório. E aí já surge uma primeira lição, né? Para que vale a pena para a Anatel abrir o processo sancionatório e efetivamente punir a empresa, a Anatel precisa, não só a Anatel, mas como todo órgão regulador, precisa ter um custo administrativo do processo sancionatório baixo, né? Então, essa é a primeira lição desse jogo que a gente aprende. Além de... Bom, né? Então, a gente eliminou esse último nó e veio para o segundo nó. A empresa vai aceitar seguir a proposta persuasiva só se a proposta for suficientemente barata, né? Então, aqui, o valor da proposta tem que ser menor do que essa expressão aqui que reúne aí a probabilidade de punição, o valor do investimento e o custo da multa para a empresa, né? Enfim, e aí a gente já tem, né? No meio dessa sopa de letrinhas aí, eu acho que o mais importante é explicitar a lição, né? Para que a proposta persuasiva seja eficiente e de fato induz a empresa a seguir... induz a empresa a cumprir o objetivo da regulação, a pirâmide tem que ter uma gradação razoável. Se for uma pirâmide 880, vai se aproximar do modelo de comando e controle. Então, por isso que essa é uma segunda lição desse jogo. Enfim, aí a gente reduz o jogo e tem esse nó final e aí no qual ele tende a... a investir. Enfim, então, o que eu gostaria de ressaltar desse jogo aqui são aquelas duas lições. Primeiro, né? A agência precisa reduzir sempre o seu custo de conduzir um processo administrativo, né? Então, aí é uma conclusão nossa, né? O processo sancionatório ele tem que ser leve, né? E direcionado às regularidades mais pesadas, né? E desonerado de um passivo de processo muito grande e tal, né? Se a gente olha para tudo, a gente não olha para nada, né? Então, esse é um... essa é uma primeira lição, né? A gente tem que olhar tem que... os órgãos reguladores têm que manter uma capacidade de sanção boa por meio da redução do seu passivo e... passivo de processos e olhar e voltar os processos sancionatórios para aquelas infrações mais graves e que, de fato, não foram resolvidas em instâncias anteriores da pirâmide de compliance. O segundo ponto, né? Justamente aí olhando para a persuasiva, né? Para as medidas persuasivas. As pirâmides elas têm... a pirâmide ela tem que ter uma gradação razoável, né? Não adianta nada já na fase persuasiva a gente aplicar um acordo aplicar uma medida persuasiva muito pesada a empresa não vai aceitar ela vai preferir ir para o processo sancionatório. Então, essas foram as duas lições do nosso jogo teórico. Bom, com base nessas lições então a gente vai abordar agora o mecanismo de... o modelo, né? O modelo de fiscalização responsiva e a pirâmide de compliance para a Anatel. Para abordar esse modelo a gente buscou abranger todos todas as etapas do processo de fiscalização. Cada agência chama de um jeito, tá? Aqui a gente colocou em três etapas, né? Planejamento monitoramento e acompanhamento, né? Acho que são até duas etapas diferentes, mas assim aquele processo de acompanhamento e monitoramento que toda agência faz, né? De ver como é que está a condição de setor os indicadores e tal e a partir desse processo que gera o planejamento das ações de fiscalização. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a execução da fiscalização propriamente dita e a terceira etapa é a aplicação das medidas cabíveis quando da identificação de irregularidades. E aí, uma primeira proposta é essa, né? É um rebalanceamento das atividades. Quando o professor Wander falou de Risk Based Regulation, problem, regulação baseada na solução de problemas, é justamente isso, né? Em vez da gente focar na autuação e na inspeção, é melhor a gente focar no monitoramento e no planejamento. deixando para a inspeção e para a autuação só aqueles órgãos, aquelas empresas reguladas que não cumpriram, que não resolveram os problemas identificados no monitoramento e a autuação só aqueles que mesmo assim depois da inspeção não cumpriram. Então, é deslocar o peso da autuação e inspeção para o planejamento e o monitoramento. Essa figura eu, inclusive, pego do modelo da ANEEL que a gente pesquisou, né? Que o pessoal da ANEEL apresentou para a gente. E aí, né? Pensando um pouco mais nessa parte de planejamento e monitoramento, né? A nossa abordagem tradicional, né? Se a gente pegar aí, eu trabalho em agência reguladora, né? A gente tem meta lá para fazer tantas inspeções e tal. Enfim, e abordagem responsiva é um pouco diferente, né? Assim, você precisa ter uma estruturação de base de informações, uma visão mais holística do mercado, uma visão mais holística de todos os mercados regulados, de todas as empresas, das indústrias reguladas e das empresas dentro de cada indústria e aí ter um processo mais dinâmico de interação entre planejamento e monitoramento, né? E aí, enfim, e fazendo com que esse processo gerem warnings para os regulados. Se no meu monitoramento eu percebo que uma determinada empresa está saindo um pouco da linha, em vez de eu chegar e já fazer uma inspeção, eu posso chamar a empresa para conversar ou posso fazer uma provocação e falar, ó, estou vendo que está saindo da linha aqui, o que você pode fazer para resolver? Resolver, eu não preciso fazer a inspeção ou não preciso lavrar alto de infração. E para agências que possuem mais de uma superintendência, trabalhando no processo fiscalizatório, é importante, então, ter processos de intercâmbio dessas informações para que a agência, o corpo diretor, as superintendências tenham aí uma capacidade de visão holística das indústrias reguladas e das empresas reguladas. Bom, falando um pouquinho da execução de fiscalização, isso eu já percebi que na ANEEL é bem forte, né? O objetivo das ações presenciais ela deve ser focado na coleta de informações robustas, né? O monitoramento ele não é perfeito, o acompanhamento não é perfeito, então, às vezes, é preciso que o fiscal vá lá na ponta e monitore a atuação e veja na prática como as coisas estão acontecendo. E aí, o objetivo é para trazer informação para as instâncias mais decisórias para ver como agir diante daquele regulado, né? E aí, a gente tem aqui alguns elementos que eu não vou entrar no detalhe, que a própria OCDE diz, né? De separação, de promoção de compliance, de combate a ilícitos, né? O papel dos fiscais em loco tem que ser muito mais no sentido de coletar informações do que de já partir para a instauração de processos sancionatórios e as fiscalizações em loco ela tem que ter essa abordagem mais preventiva e de resolução de problemas. Bom, diante de toda essa modelagem de atuação fiscalizatória a gente aqui apresenta e considerando a lição da teoria dos jogos a gente apresentou aqui a nossa proposta de pirâmide de compliance, né? Aqui embaixo as medidas verdinhas são as medidas preventivas, né? Composição da base de dados para futuras fiscalizações orientação aos regulados divulgação de informações preventiva, né? Muito na linha lá da economia comportamental, né? Olha, estou deixando aqui para o regulado formas dele saber que ele pode estar infringindo uma norma. A segunda camada aqui são as medidas reparatórias, né? O termo de conformidade o procedimento de acompanhamento e controle para o PAC e a notificação para regularização. De alguma maneira a infração já ocorreu ou está na cara que está prestes a ocorrer a agência vai lá e tenta enfim alertar de forma mais direta ou regulada para que ele corrija e para que não tenhamos que chegar na linha de cima aqui nas medidas sancionatórias, né? Que incluem advertência multa suspensão temporária obrigação de fazer obrigação de não fazer intervenção caducidade declaração de inidoneidade bom tentamos tentamos aqui colocar um rol amplo o suficiente a gente sabe que a Anatel tem um escopo de atuação muito amplo, né? Tem a parte de produto tem a parte de serviço tem regulação das relações de consumo então a gente sabe que não necessariamente todas as medidas são aplicáveis a todos os processos fiscalizatórios por outro lado assim essa esse rol amplo permite que cada área que cada atividade fiscalizatória adeque a sua subpirâmide a pirâmide institucional e além disso a gente seguiu a segunda lição da teoria dos jogos lá que a gente apresentou do jogo da pirâmide de compliance tentar colocar muitas medidas bem graduadas assim com a graduação bem assim sem sobressaltos para garantir que os entes regulados que as medidas sejam eficazes sobretudo na base da pirâmide bom perpassando toda a pirâmide tem as medidas cautelares essas importantes elas estão fora da pirâmide porque elas são necessárias às vezes para garantir que alguma medida da pirâmide seja implementada as medidas de interdição apreensão e assim por diante bom como aplicar quando aplicar cada medida o professor Wander falou a regulação responsiva às vezes ela é criticada pelo excesso entre aspas de discricionalidade então a gente tem que criar critérios para aplicação dessas medidas e aí enfim existe um trade-off nessa criação de critérios a gente pode ter critérios mais flexíveis esse é o caso da ANEEL e a gente pode ter critérios mais enrijecidos critérios esse é mais aproxima-se o caso da ANAC apesar de eu ser da ANAC eu prefiro o modelo da ANEEL eu acho até que condiz um pouco mais com o espírito da regulação responsiva a agência tem que ter um pouco mais de flexibilidade porque senão no limite vira uma regulação de comando e controle de toda forma é importante a gente ter alguns critérios pré-estabelecidos eu coloquei alguns aqui gravidade da irregularidade o histórico do agente regulado os danos causados ao usuário eventuais vantagens decorrentes da infração tentativas pregressas de adoção de medidas mais brandas enfim são uma série de critérios que ajudam a agência a tornar um pouco mais clara como ela vai adotar as diversas medidas da pirante para terminar aqui a minha parte pessoal só a gente tentou fazer uma avaliação de ganhos potenciais né e aí tentando voltado aqui para a teoria dos jogos para aquela primeira lição lá a gente viu que é importante que o órgão regulador ele tenha vários mecanismos coloquei aqui uma pirâmide que tem 13 mas quando ele for lá para o topo da pirâmide é importante que ele seja muito efetivo muito tempestivo com punições altas e tal tentou resolver tentou resolver e não conseguiu está claro que o regulado não quer cooperar então o órgão regulador também tem que ter poder de fogo a gente percebeu nos benchmarks da ANEEL e da ANAC que existe aí os setores das agências que adotaram modelos mais responsivos eles tiveram uma grande redução de altos de infração na ordem de 90% isso é média né não vou entrar muito nesse detalhe não e aqui olhamos o passivo de estoques o passivo de pados da ANATEL e alguns indicadores aqui que a gente tentou criar por exemplo a ANATEL vem desde 2005 reduzindo bastante o passivo de pados então isso enfim tem aí foi de 60 mil para quase 15 mil peguei um dado aqui em 2019 e a gente vê também a capacidade arrecadatória das multas né e o que a gente vê nessas duas figuras olha a do meio quando eu olho em termos de valor de multa a capacidade arrecadatória ainda é pequena agora quando eu olho em termos de quantidade de multas a capacidade arrecadatória é maior o que que isso está indicando né essas três coisas aqui primeiro a agência tem conseguido reduzir o seu estoque de processo né 60 mil para pouco mais pouco menos de 15 mil em 15 anos é e a agência também assim ela tem uma maior capacidade de arrecadar de aplicar sanções pequenas do que as sanções maiores então assim qual que é a nossa o que que a gente entende que a nossa proposta pode contribuir e na verdade não é a nossa proposta assim né como eu disse nas discussões com a SCD e com a SFI tá muito claro para mim pelo menos que vocês estão nesse caminho de adotar uma regulação uma fiscalização mais responsiva mais voltada para a solução de problemas né esse modelo né que vocês estão buscando adotar ele tende a reduzir a quantidade de sanções pequenas né então assim vai dar uma aliviada na entrada de novos processos e vai permitir que vocês tenham que a agência tenha um maior poder de fogo vou dizer assim para tratar as grandes causas né se vocês não tem que tratar de um passivo muito grande se tem um fluxo menor e aí vocês podem dar mais mais fôlego para os processos que são mais importantes aqueles que não puderam ser resolvidos nas medidas mais persuasivas da pirâmide de enforcement esse na ANAC a gente ainda está ainda a gente precisa de um pouco mais de tempo para para ver os efeitos da regulação responsiva estamos até com o tédico a própria UNB para para melhorar enfim para melhorar o modelo de regulação responsiva que a gente adotou etc mas na ANEEL foi muito claro esse efeito ele foi muito claro a ANEEL parou de tratar processo irregularidade por irregularidade e conseguiu aí ganhar muito mais fôlego para tratar as grandes coisas eu acho que esse é o grande o grande efeito o grande efeito positivo do modelo de fiscalização responsiva bom é isso queria agradecer aí deixa eu descompartilhar para passar a palavra para o professor André obrigado Tiago obrigado Banner também peço desculpas aí pelos problemas técnicos né meu computador simplesmente congelou então eu tive que desligá-lo religá-lo e entrar novamente no evento deixa eu só fazer um um resumo rápido do que nós fizemos até agora inclusive para situar melhor as pessoas né já que houve esse problema aí na sequência das apresentações então nós estamos apresentando a parte de economia né que a área de economia preparou para o relatório final nesse relatório final nós identificamos as nossas principais contribuições né para o projeto e procuramos integrá-las de uma maneira de maneira que houvesse uma sequência lógica que fica que tornasse mais fácil o entendimento por parte dos leitores dos relatórios e nessa apresentação de hoje nós procuramos traçar um panorama exatamente desse relatório então começamos com o Fernando e o Vander que trataram de questões mais gerais né nós partimos do geral e depois descemos para o particular o Fernando apresentou os principais problemas do ponto de vista econômico associados ao serviço de expansão do acesso e da qualidade do serviço que justificam a intervenção regulatória o Vander então apresentou os principais esquemas de regulação econômica existentes né de comodo e controle regulação por incentivos que em economia tem um sentido um pouquinho diferente né daquele usado no direito e possivelmente em outras áreas e depois mostrou como essas regulações tradicionais evoluíram para a regulação responsiva e fez mais ou menos que uma introdução sobre os principais pontos da regulação responsiva o Tiago então né focou num aspecto particular que é o da pirâmide compliance nós criamos essa proposta de pirâmide compliance para a Anatel que procura né dar sugestões sobre como implementar cada vez mais elementos de regulação responsiva e agora eu vou falar sobre um instrumento específico né de regulação que vou argumentar ao final da minha apresentação facilita né ou se coaduna com a ideia de regulação responsiva que são os mecanismos de compensação então deixa eu compartilhar a minha tela toda vez isso acontece deixa eu ver se aqui ok se por acaso quando eu aumentar aqui colocar no modo apresentação tiver aparecendo a parte errada me avisem que eu conserto rapidamente aparecendo a parte errada é não sei o que que está acontecendo mas agora deve funcionar vamos lá ok agora deve dar certo vamos lá é então é o que eu vou apresentar aqui com relação a mecanismo de compensação são as compensações no setor de telecom brasileiro como é que elas funcionam as que existem como é que elas funcionam as compensações no setor de telecom do Reino Unido depois vou explicar o que a teoria econômica tem a dizer sobre mecanismo de compensação e vou terminar com uma proposta que nós chamamos de modelo exemplo para a implementação de um tipo específico de compensação automática no setor de telecom brasileiro essa essa figura que vocês estão vendo alguém passando dinheiro para outros não é corrupção isso aí é a ideia de que as empresas estão compensando os consumidores está certo quando o Márcio nos enviou o modelo para apresentação cheio de figuras uma apresentação super legal nós tivemos que fazer um esforço aí para tentar chegar perto da apresentação do direito introduzindo essas figuras muito bem então no Brasil o que nós temos no setor de telecomunicações deixa eu começar falando rapidamente sobre a consulta pública número 29 que foi onde apareceu essa ideia de introduzir compensações automáticas no setor então a proposta de regulamento de qualidade ela prevê alteração de vários artigos em outros regulamentos da Anatel e além disso previa a criação de uma chamada entidade aferidora de qualidade previa a elaboração de vários índices como de qualidade do serviço qualidade percebida e alguns indicadores informativos e o mais interessante previa essas medidas compensatórias né a serem adotadas caso as prestadoras não atingissem os índices de qualidade pré-estabelecidos como nós vamos ver em seguida algumas dessas ideias foram mantidas no regulamento que foi aprovado e outras não então quando o RQA foi finalmente aprovado ele trouxe algumas alterações naquela proposta de 2017 em primeiro lugar a EAK que mudou de nome passou a chamar de entidade de suporte a aferição da qualidade passou a ter um papel reduzido em relação ao que estava proposto anteriormente e as medidas compensatórias que existiam naquela naquela proposta foram retiradas bem como as formas de cálculo do IQS e do IQP os índices permanecem mas as formas de cálculo que existiam na proposta foram retiradas em contrapartida foi criado um novo índice de reclamações do usuário que agrega essas reclamações que os usuários fazem sobre o serviço de telecom além disso houve uma mudança de posicionamento em relação ao sancionamento das empresas houve uma mudança na abordagem passando de medidas desenfatizando medidas intrusivas e procurando enfatizar medidas mais reativas eu dou dois exemplos aqui de passagens no RQAL que confirmam o que eu acabei de falar primeiro diz que a Anatel poderá a qualquer tempo adotar as providências que entender cabíveis para melhoria de desempenho da prestadora e a segunda que a atuação da Anatel basear-se na regulação responsiva com a adoção de medidas proporcionais ao risco identificado e a conduta das prestadoras além disso foram criados esses selos de qualidade as prestadoras são enquadradas em uma dessas categorias A, B, C, D e E a ideia é aumentar a transparência e fornecer mais informações para que o consumidor possa tomar suas decisões e o RQAL também prevê que a Anatel poderá adotar medidas específicas para aprimorar os padrões de qualidade e incentivar as prestadoras de serviços a buscar eficiência inclusive compensações ao consumidor então embora o RQAL tenha deixado de lado essas compensações mais explícitas tem algumas compensações no RQAL que eu vou mencionar em seguida mas comparado com a proposta original elas não eram tão explícitas de qualquer maneira o regulamento manteve essa ideia de que sendo necessário a Anatel pode criar novas compensações ao consumidor Muito bem com relação ao Reino Unido o Reino Unido é o país que está mais avançado na utilização de compensações na área de telecom na verdade o Reino Unido usa o que nós chamamos de compensações automáticas o consumidor ele não precisa tomar iniciativa ele vai ser compensado automaticamente se certos problemas acontecerem isso inclusive é o que embaseia a nossa proposta que eu vou discutir mais adiante então a ideia de criação dessas compensações automáticas é que elas fariam com que os provedores resolvessem mais rapidamente os problemas ou tivessem incentivo para resolver mais rapidamente os problemas de maneira a melhorar a qualidade dos serviços e prevenir problemas futuros comparado novamente com uma compensação não automática em que o consumidor tem que dar início ao processo pedir o ressarcimento etc e um ponto importante do que fizeram no Reino Unido é que o valor dessa compensação não deve ser só proporcional ao valor do serviço multiplicado por uma razão que indica o tempo que esse serviço ficou indisponível ou seja ele não deve se limitar ao custo contratual do serviço se o consumidor está pagando 100 ele não deve ser simplesmente 100 vezes um determinado fator que indica quanto tempo o serviço ficou indisponível por quê? porque o consumidor tem outros custos outros danos ao consumidor que resultam do fato dele do serviço que ele recebe ter uma qualidade inferior a que o regulador especificou então todo o esforço do regulador do Afcon regulador do Reino Unido foi para calcular qual é o verdadeiro valor desse dano isso foi feito em março de 2017 em março de 2017 o Afcon apresentou a sua proposta de criação dessa compensação automática e depois de muitos estudos eles chegaram à conclusão de que essa recompensação automática deveria se limitar a esse serviço atrasos nos reparos atrasos na instalação de serviços e não cumprimento de atendimentos agendados pelo provedor a maior parte desses problemas se referia a telefonia fixa e banda larga no caso de serviços móveis só os atrasos nos reparos foram incluídos nessa proposta de criação de compensações automáticas a metodologia para a estimação dos danos eu não vou entrar em detalhes né mas ela se baseou em três coisas primeiro pesquisa de satisfação perguntar diretamente ao consumidor quanto que ele foi prejudicado quanto que ele estava disposto a pagar para não ser prejudicado e coisas desse tipo olharam também o Afcon olhou também para os valores efetivamente praticados até aquele momento pela empresa e também olhou para benchmarks externos ou seja o que que outros reguladores no Reino Unido estavam fazendo e o que outros reguladores em outros países estavam fazendo dado o limite de tempo eu não vou explicar cada uma dessas três metodologias mas vou só mencioná-las as estimativas diretas disposição a pagar e a soma de componentes foram os três métodos utilizados pela Afcon para medir esses danos e estipular as compensações automáticas a questão de disposição a pagar eu vou falar mais em seguida porque faz parte da nossa proposta então depois de consultar os stakeholders do setor a Afcon chegou a uma decisão e resolveu que os consumidores teriam direito a oito libras de compensação automática por dia por queda de serviço cinco libras por dia por atraso de instalação e vinte e cinco libras por incidente no caso de agendamentos não cumpridos segundo cálculos da Afcon isso geraria benefício da ordem de cento e vinte e seis milhões de libras por ano aos consumidores muito superior ao que eles recebiam antes então isso foi só um resumo do que acontece aconteceu e ainda acontece no Reino Unido e também no setor telecom aqui no Brasil mas então o que que nós podemos dizer sobre compensações automáticas para o caso brasileiro nós procuramos embasar primeiramente a nossa proposta no que diz a ciência econômica na ciência econômica há duas ferramentas fundamentais que são usadas para medir o impacto sobre o consumidor de uma determinada de um determinado evento que acontece no mercado são chamadas variação compensada e a variação equivalente então a ideia é que a gente quer saber quanto que o consumidor deveria receber se houver uma queda na qualidade do serviço digamos um serviço de telecomunicações X pode ser um dos que o regulador do Reino Unido resolveu analisar como banda larga ou telefonia fixa então como é que a gente faz isso como é que a gente calcula esse efeito sobre o consumidor de uma queda na qualidade do serviço como eu disse tem duas maneiras a primeira é a variação compensada qual é a ideia aqui você olha para o momento pós mudança ou seja já ocorreu a queda da qualidade o consumidor tem um serviço de banda larga e de repente a velocidade da banda larga dele diminui sensivelmente então nesse momento pós queda na velocidade da banda larga a gente procura encontrar a quantidade de dinheiro de renda que ele precisaria receber para voltar ao nível de satisfação que ele tinha originalmente ou seja antes da queda da qualidade do serviço essa é a ideia da variação compensada a gente vai voltar a isso mais a frente a variação equivalente é uma outra maneira diferente mas que na prática gera números muito parecidos de medir essa queda no bem-estar do consumidor por conta da queda na qualidade do serviço mas agora a gente olha para o momento pré-mudança ou seja pré-queda na qualidade do serviço então supondo que ela ainda não tenha acontecido a gente quer saber quanto de renda ou dinheiro ele precisaria perder para que o seu nível de satisfação passasse a ser aquele associado ao nível de qualidade mais baixo essa é a ideia da qualidade equivalente nós podemos fazer uma análise gráfica sobre isso e tal consta do nosso relatório mas aqui nessa apresentação não é o momento adequado para fazer isso muito bem esse tipo de análise de variação compensada e de variação equivalente tem grande potencial de aplicação no cálculo da compensação automática ao consumidor inclusive no serviço de telecomunicações na verdade como a gente viu o Reino Unido já fez isso tá certo e como é que isso é feito na prática como é que você calcula essa variação compensada e variação equivalente na prática você aplica questionários a Anatel já faz isso inclusive mas as perguntas que constam desses questionários precisam ser formuladas de uma maneira que possa realmente medir a variação compensada e a variação equivalente no caso de queda de qualidade a variação equivalente pode ser medida da seguinte maneira você pergunta ao consumidor qual é a sua disposição a pagar para evitar que você perca bem-estar perca utilidade por conta da quebra da qualidade certo e no caso da variação compensada você faz a pergunta de uma maneira um pouquinho diferente qual é a sua disposição a receber quanto você precisaria receber para aceitar que o seu nível de bem-estar caia devido a qualidade mais baixa como eu disse a Alphicon já implementou isso ela tem ela envia com regularidade questionários para os consumidores perguntando fazendo esse tipo de perguntas e aí usa isso como parte do processo ou usou isso como parte do processo de determinação dos valores das compensações automáticas bom então isso é uma coisa isso é uma vertente da teoria econômica que nos ajuda a entender como calcular as compensações automáticas outra vertente é a teoria dos jogos o Tiago já apresentou um jogo que nós criamos para o caso da virão de compliance e agora eu vou apresentar rapidamente um jogo bem simples que nós criamos para o caso das compensações automáticas então aqui no relatório tem um jogo mais sofisticado mas eu vou me restringir aqui ao jogo mais simples mas temos a firma regulada e a agência reguladora jogando esse jogo a agência reguladora ela tem duas opções ou ela estabelece um esquema com compensações automáticas ou um esquema sem compensações automáticas e a firma regulada então decide se investe na qualidade do serviço ou se não investe na qualidade do serviço se L é o lucro da empresa se ela investir ela vai ter que fazer esse investimento I aqui então o lucro dela passa a ser L menos I se ela não investe como a agência reguladora criou essa compensação ela vai ter que pagar a compensação e o seu lucro passa a ser L menos C aqui do outro lado se a agência não criar as compensações e a firma investir ela fica com L menos I e se ela não investir ela não tem que pagar a compensação não tem que fazer nada então o seu lucro continua sendo L já para a agência reguladora o melhor dos mundos é quando a firma regulada investe portanto aqui se tem o maior payoff maior recompensa para a agência um em um quando a firma não investe mas paga a compensação isso traz uma recompensa de zero para a agência reguladora que é pior do que antes mas é melhor do que a recompensa da agência se a firma não investir e não pagar a compensação muito bem então primeiro caso se as compensações forem menores do que o investimento o valor da compensação é menor que o valor do investimento o que vai acontecer vocês podem ver aqui que como a compensação é menor do que o investimento a firma prefere não investir e ficar com L menos C que é maior do que L menos I então esse é o primeiro cenário que nós estamos vendo aqui e do outro lado evidentemente não tem que pagar a compensação a empresa prefere não investir e ficar com seu lucro L então o que é melhor para a agência fazer nesse caso se ela criar o sistema de compensações ela fica com zero e se ela não criar ela fica com menos um então a agência reguladora a Anatel prefere estabelecer as compensações mas e se for o outro caso ou seja se a agência reguladora estabelecer um nível de compensações que seja maior do que o valor do investimento nesse caso a firma prefere investir porque o seu lucro vai ser maior do que no caso de compensações esse é o segundo cenário que nós analisamos aqui como vocês podem ver nesse caso a agência reguladora vai preferir de novo criar compensação porque ela fica com uma recompensa de um ao invés de uma recompensa de menos um então quais são as principais conclusões a agência reguladora sempre vai querer criar um mecanismo de compensações nesse jogo simples que nós desenvolvemos mas dependendo da relação entre o valor da compensação e do investimento a resposta da empresa vai ser diferente agora se você comparar os dois cenários que nós vimos o melhor para a agência reguladora é que a empresa invista porque nesse caso é melhor para o consumidor a empresa fez investimento manteve o padrão de qualidade etc então o que a agência prefere fazer é estabelecer o nível de compensações e um valor alto o suficiente ou seja ser maior do que para que a empresa prefira investir então isso deixa clara a importância de se a agência reguladora vai criar esse mecanismo de compensações ela precisa fazer esses cálculos direito para que a empresa realmente tenha incentivo a realizar o investimento que é o melhor dos mundos é o melhor para o consumidor é o melhor para a agência reguladora ok muito bem para terminar nós temos aqui eu vou apresentar para vocês o nosso modelo exemplo está certo rapidamente como eu tinha prometido anteriormente eu quero mencionar que no RQAL já existe uma política de compensações só que ela é definida para paralisação do serviço de telecomunicações decorrente de qualquer falha na rede da prestadora que impeça a fusição do serviço excluindo-se os casos de falha individual do acesso de usuário ou seja é diferente do que acontece no Reino Unido que se o usuário individual tiver um problema ele tem direito a compensação e é uma compensação automática aqui no caso do RQAL não todos se houver um problema geral na rede da provedora aí todo mundo todos os consumidores daquela área vão ter direito a algum tipo de ressarcimento tá embora na SGC tenha um ressarcimento individual no caso de cobrança indevida vale a pena mencionar isso mas em geral o enfoque da Anatel nessa área tem sido de privilegiar uma avaliação agregada do desempenho das operadoras e de compensações aos consumidores mais uma vez isso não é diferente do que foi feito no Reino Unido então o nosso modelo exemplo traz a seguinte proposta tá nós especificamos o tipo de problema que é o atraso na instalação de acesso de banda larga fixa depois disso é preciso identificar os usuários atingidos que nesse caso são os consumidores residenciais desse serviço a próxima etapa é coletar os dados então seria necessário criar uma pesquisa ou aperfeiçoar a pesquisa de satisfação dos consumidores da Anatel para incluir perguntas que possam elicitar essa disposição a pagar dos consumidores o tipo de compensação ou seja a solução do problema seria a compensação automática e a metodologia para isso é de avaliação contingente só para especificar o que isso significa na avaliação contingente você apresenta para o consumidor para o usuário alguns cenários dois ou mais cenários e ele tem que escolher entre os dois tá certo então um exemplo aqui poderia ser incluído na pesquisa de satisfação e qualidade da Anatel uma pergunta desse tipo que diz para o consumidor o tempo médio de instalação de um acesso de banda larga fixa no seu município é de tantos dias x dias quanto você estaria disposto a pagar para que a instalação fosse realizada alguns dias antes desse prazo digamos que no momento são 10 dias quanto você estaria disposto a pagar para que essa instalação fosse feita em 6 7 dias por exemplo tá dessa maneira o consumidor é que vai te dizer quanto qual é a disposição a pagar dele e com isso você pode fazer o cálculo da compensação automática então a Anatel já tem algumas perguntas na pesquisa de satisfação e qualidade que procuram obter informações sobre instalações de acesso mas elas não são apropriadas para medir essa disposição a pagar ou disposição a receber poderíamos modificar essas perguntas também para elicitar a disposição a receber do consumidor então depois de contabilizar as respostas dos consumidores seria feita uma análise estatística para determinar se essas estimativas são precisas e finalmente seria definido o valor da compensação automática para terminar qual é a vantagem disso eu tinha mencionado anteriormente que essas compensações automáticas tem um sabor de regulação responsiva por quê? porque a regulação responsiva diz que a sanção é parte do processo apenas como uma ameaça de escalonamento punitivo a ideia é que não seja necessário que a sanção ocorra tá certo? o objetivo é dissuadir o regulado de adotar posturas que acarretem a aplicação da punição então a compensação automática é mais eficaz nesse sentido do que compensações não automáticas porque o consumidor agora não tem que tomar iniciativa nenhuma tá certo? a empresa sabe que ela vai ter que fazer essa compensação se o problema acontecer então o incentivo para ela é de realizar um investimento para que a qualidade do serviço não caia o que nos leva de volta ao jogo que eu apresentei se lembra que eu falei que a compensação tinha que ser desenhada de uma maneira que desse incentivo para a empresa realizar o investimento ao invés de ter que pagar a compensação então a compensação automática vai exatamente nessa direção então esse é o final da apresentação eu agradeço a todos por terem nos ouvido durante esse tempo todo e eu abro agora para perguntas e respostas André vou ter que interferir aqui porque realmente nós já chegamos às 4h10 e a ideia é para que nós não causemos um problema em cascata nós possamos engatar na próxima mesa e depois ao final da próxima mesa abrir-se para as perguntas que porventura possam ser também endereçadas a vocês tudo bem por mim tudo bem a gente acabou começando uns 10 minutinhos mais tarde mas se você prefere assim não tem problema é mais porque realmente senão nós nós corremos o risco de algumas perguntas podem se estender bastante então acho que é importante nós pelo menos seguirmos as temáticas que foram propostas para não corrermos o risco de não ter tempo ao final para o Murilo que será o último a apresentar fazer a sua apresentação da análise do discurso tudo bem mas eu queria agradecer muito a apresentação de vocês e deixar claro que também se alguém desejar encaminhar questões por escrito também nós podemos endereçar essas questões mas de qualquer maneira para quem puder da equipe da economia ficar até o final da apresentação seguinte nós abriríamos novamente para as perguntas tá bom eu talvez tenha que sair por alguns minutos mas depois eu retorno para ter certeza que estou ao final da apresentação tá ótimo muito obrigado se puder descompartilhar a sua tela e eu chamo então a mesa os professores Alexandre Veronese olha nada mais sincronizado a professora Laura Schertel e o professor Murilo César Ramos boa tarde a todos eu acho que já é para a gente começar só um minuto deixe-me só encerrar a gravação e recomeçar aliás não não vou fazer isso que é um risco danado vamos continuar assim e eu por favor professor Alexandre Veronese todos eles dispensam apresentação professor conhecido na área com pesquisas importantíssimas na temática específica de telecomunicações e muito especializada em sociologia do direito também a professora Laura Schertel é é um nome nacional de na área de proteção de dados pessoais e outras questões envolvendo a aplicação do direito e privacidade e também com consumidor direito do consumidor e o professor Murilo César Ramos também é o nome também nacional e reconhecido de na sobre políticas de comunicações e que participou e é o ex diretor do centro de política direito economia e tecnologias das comunicações da UNB e seu fundador enfim eu passo então a palavra a essa mesa e estaremos aqui com atenção ouvindo todas as exposições pedindo que ao final possam abrir as questões para de forma já aviso a plateia que ao final ou durante enfim ao final por causa do formato do evento possam fazer as questões em viva voz porque algumas pessoas não têm acesso ao chat então para termos essa possibilidade de interação mais fluida chegando ao final da palestra por favor possam se manifestar livremente muito obrigado então eu vou aproveitar e já vou engatar a Márcio pegar a palavra agradecer muita gentileza do Márcio de estar gerenciando esse evento que é o fim de uma jornada mas o fim de uma jornada é sempre o começo de outra que é o fim de uma jornada de uma pesquisa com vários relatórios que foram produzidos ao longo desses mais de dois anos de trabalho intensivo dessa equipe que é uma equipe enorme eu falo do prazer de fazer parte dessa equipe com colegas que me que me inspiram cotidianamente a ser um professor um pesquisador cada vez melhor não dirigido pelo Márcio que é um exemplo e também pelos vários outros colegas da engenharia professor Murilo professora Laura do direito junto comigo professora Ana Frazão são professores que realmente todos contribuíram para a produção desse relatório eu e a Laura fizemos uma pequena dinâmica que eu vou fazer um primeiro uma primeira introdução repassada aquele relatório do relatório 10 que é o de incentivos e consumidores e depois disso eu passo a palavra para ela ela vai expor os primeiros capítulos desse relatório eu vou discutir a questão do anacronismo tecnológico e aí depois posteriormente passo de novo para ela para que ela possa expor as recomendações do relatório e aí eu imagino que a gente tem um sumário bom para depois passar a palavra para o professor Murilo César Ramos e obviamente ficarmos à disposição para que a gente possa ter uma interação subsequente então vou iniciar subindo essa apresentação minha depois a professora Laura também vai carregar a apresentação dela muito bem deve estar subindo agora para a apresentação Alexandre é quando você compartilhou a tela escolheu até a window eu na verdade eu carreguei será que não vai funcionar porque eu tentei carregar não para apresentar teria que compartilhar ali em cima no share content tem que compartilhar a janela mesmo já a janela é isso da apresentação tá bem então para fazer isso eu vou ter que abrir a apresentação na minha máquina é porque eu estou agora fazendo as apresentações de aula eu estou já subindo o conteúdo na plataforma né mas enfim depois você me ensina como funciona isso mas é você bota em vez de você ele te dá uma opção de navegar no OneDrive né o de você o de você procurar no seu computador aí quando você procura no seu computador você já carrega a apresentação né e ela fica nas aulas porque aqui tem coisa de controle né como nas aulas eu sou sempre o controlador digamos assim né eu sou o regulador né da interação entre os discentes e aí eu consigo na verdade manejar o conteúdo agora certamente vai estar para vocês subindo a apresentação né eu vou colocar em modo de apresentação você consegue ver Márcio Laura sim enfim então está aqui né é o nosso seminário essa é a nossa página de entrada a discussão o tema né sobre incentivos e consumidores vai ser apresentado pela Laura e por mim e as lâminas subsequentes elas vão ser um resumo desse relatório desse relatório grande é importante né de plano quer dizer a estrutura da apresentação o objetivo dela é apresentar de uma forma crítica esse relatório 10 para debater especificamente no meu caso mas obviamente com a participação dos outros colegas essa questão muito importante que é a prospecção de cenários regulatórios e a possibilidade de da aplicação da responsabilidade ou seja do conceito de regulação responsiva para que a gente tenha uma prospecção e uma flexibilidade na no cotidiano da agência nacional de telecomunicações e nas interações que elas vão ter com os diversos atores que fazem parte desse mercado regulado com foco especificamente nos incentivos para garantia dos direitos dos consumidores ou seja criar mecanismos criar práticas boas práticas no sentido de prospectar as mudanças de cenários regulatórios a possibilidade de aplicação da regulação responsiva e que dessa emergência desse contexto a gente tem uma regulação que ela seja bem-fazeja para todos e no nosso foco primariamente bem-fazeja para os consumidores eu acho muito relevante não vou nominar todos os colegas da área de engenharia que talvez faça isso no nome do nosso decano o conselheiro Leite que foi um trabalho muito interessante de discussão entre colegas da área de direito e da área de engenharia para a produção de um relatório específico então foi um trabalho muito profícuo muito interessante porque ele foi exatamente um trabalho de caráter disciplinar e depois complementado pela participação do professor Murilo César Ramos que também está nesse painel junto conosco então eu falo por nós três no sentido de que foi uma experiência multidisciplinar muito interessante muito relevante como é que está estruturado esse relatório relatório 10 primeiro capítulo ele vai resgatar o tema da regulação responsiva que foi amplamente trabalhado em outros relatórios no precedente e vai fazer esse resgate para mostrar como é possível melhorar a relação do órgão regulador com as empresas enfim com os prestadores eu coloquei entidades para não ficar com o conceito somente empresa porque a gente pode ter prestadores de serviços de telecomunicações que não necessariamente tem uma organização empresarial uma associação enfim mas melhorar essa relação do órgão regulador com essas entidades com os prestadores de serviços de telecomunicações bem como com os consumidores o ponto muito interessante que emerge nesse primeiro capítulo é exatamente como os consumidores eles eu vou voltar a isso com mais parte na parte subsequente que me cabe como a visão dos consumidores ela ela evolui de um conceito de usuário de telecomunicações que tinha digamos assim menos interveniência nos processos sociais econômicos tecnológicos e essa condição de usuário ela vai se alterar para uma condição de consumidor e cada vez mais a gente vai ter uma interação muito maior a gente pode prospectar isso nos novos cada vez mais dinâmicos serviços de internet onde os consumidores ou os usuários eles tem um papel cada vez mais ativo na evolução das plataformas na evolução dos serviços na maneira como os serviços evoluem ou seja se transformam ou seja a ação do usuário a ação do consumidor ela é relevante e ela é relevante também para melhorar a regulação de uma forma geral no segundo capítulo foi uma iniciativa muito interessante de conversar com servidores da própria Anatel e demonstrar que mesmo sem ter propriamente uma estruturação direcionada ou dirigida explicitamente para a regulação responsiva que havia esse uso de uma regulação dialogada e esse uso de uma relação dialogada essas iniciativas pioneiras da superintendência de relações de consumo que foram listadas analisadas elas bem indicam uma diretriz uma diretriz de como a Anatel ela tem não só já incorporado mas como ela tem uma perspectiva de incorporar um novo tipo inovador tipo de regulação que facilite que melhore essa temática na perspectiva não só dos consumidores mas também com foco neles mas do mercado como um todo e depois tem um trabalho de benchmark que foi buscar assim como os colegas da economia mencionavam foi buscar em outros países em outros países como determinados órgãos reguladores utilizavam conceitos de regulação responsiva como eles conseguem fazer isso e com foco explícito na questão do consumidor que é o recorte que nos cabe então o capítulo 1 e 2 eles traçam esse panorama introdutório o capítulo 3 é um capítulo largo ele de certa maneira ele resgata as histórias a evolução das tecnologias de comunicação e informação de telecomunicações no Brasil de uma forma ampla focaliza essa narrativa em três linhas de evolutivas analisa o STFC o SM e o SMP e mostra como existe obviamente uma evolução que se mistura com a história jurídico e institucional ou seja existem esses três grandes aspectos não é só a tecnologia que evolui por si isso é na verdade uma evolução social no sentido mais amplo social econômica e que tem essas várias componentes o que é muito interessante nesse diagnóstico dessa análise histórica é exatamente tentar ter uma atenção para a tecnologia ou seja mostrar que a atenção à tecnologia ela é absolutamente central para que a gente possa digamos assim fazer diagnósticos para melhorar os processos regulatórios ou seja a atenção à dinâmica tecnológica ou seja evolução junto paralelo com a evolução jurídica com a evolução institucional no capítulo 4 que ele é diretamente derivado desse anterior a gente tem uma análise feita a partir digamos assim dos princípios gerais da regulamentação das telecomunicações no Brasil ou seja a regulação a estruturação dessa regulamentação das telecomunicações no Brasil numa regulação por serviços métodos de outorga dos serviços métodos de licenciamento das estações o regime jurídico da prestação desse serviço de telecomunicações a gestão do espectro a regulação da qualidade e o aparecimento pujante da internet e aí a sua formatação jurídica como serviço de valor de valor adicionado e essa esse panorama do capítulo 4 que focaliza esses princípios gerais ele está diretamente preocupado em identificar uma maneira de tratar os anacronismos regulatórios ou seja de fazer com que a regulação ela possa evoluir ela possa evoluir ser cada vez mais flexível e nesse sentido antever digamos assim antever uma determinada rigidez no processo regulatório para que a gente tenha um quadro regulatório geral que seja flexível bastante para dar conta das mudanças das grandes mudanças que a gente imagina que vão perpassar o setor de telecomunicações nos próximos 10, 20, 30 anos no quinto capítulo a gente tem casos de sucesso disso e tem sugestões específicas traz sugestões específicas para lidar com esses anacronismos que foram descritos em relação a regulação por serviços métodos de outorga métodos de licenciamento de estação regime de prestação gestão do espectro regulação da qualidade e a questão da internet como caracterizada juridicamente como um serviço de valor adicionado vai não está andando aqui com o meu não, assim ele não não está andando não a minha presença ah, bem, agora foi meu computador deu uma travada perdão o sexto capítulo no sexto capítulo a gente tem um diagnóstico ele vai ser explicado pela Laura que prospecta a possibilidade da aplicação de regulação responsiva com foco na questão da participação dos consumidores e dos dos incentivos então vai ser indicada a questão da priorização regulatória depois a necessidade de se estimular processos de autorregulação e a questão da transparência na regulação e depois vai ser exposta a questão da uma flexibilidade já havia feito flexibilidade para adaptar a regulação a determinados contextos por fim para terminar esse capítulo 6 nesse capítulo 6 tem uma relevância de produzir um sistema de acompanhamentos para acompanhamento dos resultados e ele ao seu fim tem recomendações e sugestões então para apresentar os capítulos 1 e 2 eu passo a palavra para a professora Laura Veronese deixa eu te fazer bom primeiro obrigado boa tarde a todos eu queria fazer uma proposta para a gente não ter que ficar talvez mudando de apresentação você de repente não quer fazer toda a sua parte e aí eu falo em seguida ou pode ser eu estou seguindo a estrutura do relatório mas você que sabe tá bom você já parou de compartilhar então eu começo eu vou compartilhar a minha aqui perfeito sem problemas bom que bom sempre tranquilo vamos lá deixa eu primeiro boa tarde a todas e a todos é um prazer estar aqui com Veronese com o Murilo com o professor Márcio falando sobre o relatório final e sobre as conclusões dessa nossa parte do relatório relativa a modelagem regulatória da regulação responsiva e dos direitos dos consumidores como o Veronese já explicou rapidamente o grande objetivo e aqui eu vou fazer um resumo da talvez do núcleo aqui né dessa nossa pesquisa foi tentar identificar se o direito do consumidor conforme ele é estabelecido hoje pelo Código de Defesa do Consumidor da forma com seus princípios regras e normas se ele é compatível né e acima de tudo se a regulação responsiva é compatível com o Código de Defesa do Consumidor nós sabemos que temos um sistema de defesa do consumidor bastante robusto e a pergunta ela não é trivial né a gente sabe que isso tem sido feito em muitos em diferentes fóruns e o objetivo então foi entender se a regulação responsiva atende a esses princípios e também compreender quais são os como o próprio como a própria Anatel já tem realizado de alguma forma já tem adotado em grande medida a própria regulação responsiva por meio da sua fiscalização regulatória eu queria então já aqui já agradecer em primeiro lugar a Elisa e a toda a sua equipe foi muito importante para a nossa pesquisa compreender tudo que estava sendo feito na superintendência de relações com os consumidores e sem toda essa essa transparência essa esse diálogo certamente a gente não teria conseguido fazer essa pesquisa tão extensa então aqui fica o nosso agradecimento Elisa eu sei que você ajudou em muitas partes do relatório mas nessa nossa parte aqui foi fundamental e falando rapidamente aqui sobre por que a regulação responsiva no nosso entender ela é compatível e quais foram os princípios que a gente analisou no caso da defesa do consumidor bom nós temos no código de defesa do consumidor um princípio fundamental que é o da vulnerabilidade do consumidor temos inúmeros princípios que falam da transparência de direitos da informação e um princípio muito importante que fala da solução dos conflitos e da reparação integral dos danos e com isso me parece importante a gente analisar também quais são os pressupostos da regulação responsiva alguns desses já foram trazidos aqui também hoje de manhã me parece que um ponto essencial é a ideia de se ter uma responsividade ao eu diria ao ao próprio setor então a gente tem uma a ideia de que a regulação ela precisa ser adequada à particularidade do setor à particularidade do mercado e acima disso também a particularidade da reação de cada um desses atores ou seja atores que estão mais colaborativos que tendem a colaborar e buscar e buscam resolver os seus problemas de forma mais rápida e mais eficiente esses deveriam à luz da regulação responsiva ter uma digamos ter uma 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 reação diferente do regulador né então aqui a gente já viu isso a gente tem visto ao longo de todo o relatório o principal ponto aqui da regulação responsiva é exatamente ter uma proporcionalidade entre a atuação do regulado e a atuação do regulador e o que eu gosto muito quando a gente fala aqui de regulação responsiva e nesse ponto eu acho que há uma conexão muito forte com o direito do consumidor é a ideia de que ela busca por um lado uma legitimidade maior nessa intervenção regulatória e essa legitimidade vai se dar exatamente por meio desse diálogo que o regulador deve realizar com o próprio regulado mas não só com o regulado com as empresas mas também com as entidades de defesa dos consumidores com as entidades aqueles que defendem digamos interesses públicos então aqui tem um ponto muito relevante na teoria da regulação responsiva que nem sempre é tão destacado mas é a ideia de tripartismo a ideia de que existe sim um diálogo com o regulado com as empresas mas esse é tão importante quanto esse diálogo também é um diálogo com esses terceiros aquelas entidades que defendem interesses públicos e aqui a gente tem essa busca por um ideal de legitimidade democrática porque afinal se há um diálogo com esses atores claramente a minha regulação a minha intervenção ela será tende a ser mais aceita pelos atores aí pelas empresas reguladas e também tende a ser mais digamos assim aberta aos problemas reais e concretos dos consumidores e com isso ela também busca uma maior eficiência regulatória então esses dois grandes ideais de uma maior legitimidade de uma maior eficiência me parecem ser muito relevantes na teoria da regulação responsiva e que tem uma grande eu diria uma grande compatibilidade com o direito do consumidor e aqui já respondendo essa questão da grande compatibilidade eu acho importante a gente também compreender e esse foi um dos objetivos do relatório é entender se bom se o direito do consumidor e se a regulação responsiva ela é adequada para resolver os problemas dos consumidores para proteger os direitos dos consumidores tanto eu diria conforme o próprio Código de Defesa do Consumidor mas também conforme o direito fundamental previsto na nossa Constituição Federal relativa à proteção dos consumidores a grande pergunta o grande passo é entender então quais são os pressupostos para isso em que condições essa a regulação responsiva como que podemos erguer aí todo uma uma um um aparato regulatório responsivo que atenda esses direitos então a nossa pergunta foi exatamente compreender quais são os pressupostos e o que que deve ser feito para que esse para que os direitos dos consumidores possam ser protegidos e efetivamente protegidos e aqui certamente a nossa a nossa resposta eu vou depois explorar isso um pouco com detalhe um pouquinho maior mas a nossa resposta passa pelo princípio da transparência toda essa atividade regulatória ela precisa ser extremamente transparente e somente com essa transparência é possível garantir um controle social dos consumidores sobre esse processo regulatório então esses dois pontos esses dois eixos eles são centrais aqui nessa para que esse sistema possa de fato proteger os direitos nos termos do Código de Defesa do Consumidor e aqui tem um ponto muito importante também na teoria do Brightway e Iris é que a ideia de que ele faz toda uma teoria pensando também em países em desenvolvimento em que muitas vezes você tem um poder regulatório ou um poder público deficitário que não necessariamente vai conseguir atender a todas as expectativas que a sociedade deposita nele então nesse ponto os autores desenvolvem uma teoria muito interessante da governança nodal a ideia de que muitas vezes entidades privadas as entidades que defendem interesses públicos elas podem por meio de uma rede suprir eventuais deficiências do órgão regulador então a ideia aqui é exatamente permitir que eventuais deficiências possam eventuais deficiências na atuação do regulador ou na atuação do Estado de forma geral possam ser supridas por meio da atuação de outros entes e esse ponto da teoria é muito importante para o nosso relatório porque nós temos no Brasil um sistema como todos sabem um arranjo institucional bastante complexo em que o órgão regulador no caso da Anatel vai digamos ser o órgão principal supervisor de todas digamos do setor de telecomunicações como um todo e também da implementação dos direitos dos consumidores nesse setor mas é importante dizer que existe todo um sistema nacional de defesa do consumidor que conta hoje com cerca de 900 PROCONs com a Secretaria Nacional do Consumidor que coordena todo esse sistema isso sem falar dos ministérios públicos estaduais que também atuam nos interesses difusos para além também das entidades civis que são muito fortes no Brasil como o IDEC e tantas outras tudo isso para dizer que nós enxergamos nessa na teoria dos autores uma possibilidade também de utilizar esse arranjo institucional complexo do Brasil a favor né e talvez quase como um incentivo a essa regulação responsiva isso porque se nós tivermos uma coordenação se nós tivermos um maior diálogo entre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e a Agência Nacional de Telecomunicações nós podemos aí à luz da própria teoria da regulação responsiva eu diria fazer com que a visão dos consumidores os problemas concretos que eles vivenciam no dia a dia possam informar a atuação da agência né e ao mesmo tempo a gente tem também um efeito interessante quando a gente pensa na governança nodal é que a atuação responsiva da agência pode de alguma forma acabar incentivando e fazendo com que esses outros atores desse enorme sistema de defesa do consumidor também passem a atuar de forma responsiva então aqui nós enxergamos um ponto muito positivo na teoria e uma forma de compreender aí esse complexo arranjo institucional e fazer com que essas atuações se complementem mutuamente então acho que esse é um ponto bastante relevante e aqui eu acho que Veronese você quer falar ou você acha que eu termino aqui a apresentação e depois eu passo para você como você prefere é desde então eu pego falo a minha parte e depois passo porque aí você fala da parte final do relatório ok então aí eu já passo para você fechada então então deixa eu pegar e compartilhar aqui voltar para o mesmo ponto onde eu estava e vou lá ele compartilhou mas não foi no mesmo enfim né então enfim depois da tá dando para ver direitinho né sim tá sim tá sim tá então depois da Laura ter explicado essa essa parte inicial do relatório em relação na compatibilidade e os usos não da regulação responsiva em relação a questão da da de uma de uma na aplicabilidade da regulação responsiva vale a pena traçar algumas considerações que são relacionadas à evolução tecnológica e regulação que são na verdade elementos né uma super síntese né não vou contar essa essa história toda de novo né ela tá lá no relatório enfim e tem diversos detalhes eu realmente recomendo bastante a leitura desse desse trecho do relatório né mas tenta tirar dele uma uma conclusão a grande conclusão que a gente pode tirar da análise da evolução tecnológica jurídica institucional relacionadas a esses três grandes serviços né o serviço telefonia fixa comutada o serviço de comunicação multimídia o serviço móvel pessoal é de que nós temos cada vez mais uma convergência digital e essa convergência digital né que se evidencia na história desses três serviços né eles também ela também ela também evidencia uma digamos assim interconexão de diversos tipos de redes que antes eram vistas como redes apartadas né e que isso torna a regulação por serviços um pouco cada vez mais complexa né cada vez mais difícil de ser realizada então o que a gente pode tirar né de conclusão dessa análise é de que os instrumentos regulatórios mesmo eles vão ter que ser revisados né a gente vai ter uma necessidade de revisão desses instrumentos regulatórios uma necessidade quase constante muito dinâmica né assim pra que a gente fuja da possibilidade de né de anacronismos né agora eu entendi porque que ele estava andando porque eu tinha que clicar na tabela enfim né então o esse nosso relatório né a gente poderia dizer que flexibilidade adaptabilidade são palavras chave né em relação a questão da aplicabilidade da regulação responsiva né ele listou né no capítulo no capítulo 4 né a gente lista sete grandes temas né relacionados exatamente a necessidade de flexibilidade e de adaptabilidade o primeiro é essa mudança que parece ser imperativa cada vez mais na regulação dos serviços com a potencial fusão a gente tem lá levantado que a gente em o Brasil em 1999 tinha 37 serviços regulados e que houve uma modificação para que esse contingente de serviços regulados se tornasse 21 isso vai ter que ser repensado é certo que isso está na agenda regulatória da agência nacional de telecomunicações mas isso é um processo que já mostra olhando não só para o Brasil mas para o mundo que essa modalidade de regulação por serviços ela vai ter que ser cada vez mais repensada o segundo ponto é repensar a outorga dos serviços para outorgas mais flexíveis a União Europeia tem dado passos nesse sentido já uma discussão antiga no cenário regulatório global em vários países eu me lembro já de muitos anos atrás ter lido já documentos da própria União Internacional de Telecomunicações pensando nessas modalidades de autorizações gerais como um padrão para repensar essa outorga essa outorga por serviços de uma maneira adotar essas outorgas de flexibilidade e nesse sentido de mais adaptabilidade para as grandes alterações que vêm ocorrendo na área de telecomunicações no mundo também simplificar o licenciamento das estações ou seja fazer uma simplificação desses desse processo de licenciamento de estações para que a gente também combata esse anacronismo manter uma atualização em curso não só em relação ao serviço de telefonia fixa comutada que a gente é moeda corrente que é um serviço que apesar de ter sido colocado como um serviço de regime público de prestação com perspectiva de universalização ele cada vez mais se tornou ao longo dos anos um serviço digamos assim escanteado diminuindo em relação aos acessos comparando eles por exemplo com os acessos no serviço móvel pessoal então é um serviço que digamos assim quase que a história do STFC ela praticamente explica essa noção de anacronismo de uma forma muito evidente para a gente e também melhorar as possibilidades de gestão do espectro radioelétrico com a possibilidade de se aplicar uma questão de spectrum trading que é algo que se discute em outros cenários regulatórios adaptar mais e mais e mais a regulação da qualidade foi muito interessante ver os colegas da área de economia mencionando como é que você pode chegar nos consumidores e criar indicadores dos consumidores para exatamente empoderar ou fortalecer uma dinâmica de regulação da qualidade que inclusive chegue a ajustes finos de quanto você poderia pagar ou quanto os consumidores estariam aptos a pagar imaginariam possível pagar por uma melhora dos serviços que a gente sabe que do ponto de vista econômico e técnico tem aí um equilíbrio entre possibilidades técnicas o valor que você dispende para a prestação do serviço e obviamente o orçamento do consumidor ou seja tornar os consumidores parte desse processo regulatório como na experiência que eles mencionaram do Ofcom do Reino Unido e acompanhar a inclusão da internet nesses novos patamares tecnológicos a gente tem uma discussão global que envolve a questão da internet e da sua regulação de uma governança da internet e a própria regulação dos serviços de telecomunicações a gente acompanha esse debate ele parece um debate meio parado mas na verdade sempre tem ali uma mudança ou outra então pode ser que a gente tenha uma mudança de cenários então acompanhar esses cenários é algo importante ou seja a palavra de ordem é a regulação responsiva porque a regulação responsiva ela nos ajuda a ter flexibilidade nos novos processos regulatórios e consequentemente do ponto de vista da regulação por parte da Anatel ela vai poder ter mais adaptabilidade para novos cenários a gente não vai chegar e ter mais demorar muito tempo para resolver esses problemas de anacronismo e um outro ponto que eu gostaria de colocar como uma dinâmica crítica em relação ao relatório como um todo que é a passagem de um paradigma que tem a ver com essa mudança ou seja não é uma mudança só da tecnologia é uma mudança de como as sociedades se relacionam com a prestação dos serviços de telecomunicações e num ponto central a gente tem essa retirada dos consumidores num papel de meramente usuários ou fluidores de um benefício para colocar esses consumidores como parceiros na produção no monitoramento no enforço na aplicação enfim na avaliação dessas políticas públicas de telecomunicações essa inclusão dos consumidores dentro dos processos regulatórios ainda vai precisar ser ajustada e bem pensada em relação não só às empresas ou às entidades como eu mencionei antes os prestadores de serviços de telecomunicações mas como também em relação aos demais órgãos públicos que tratam de temas que tem uma repercussão direta no mercado de telecomunicações tal como o CAD o próprio Sistema Nacional de Defesa do Consumidor o SMDC agora contemporaneamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados enfim a gente tem todo um cenário de outros reguladores em discussão da ANEL de compartilhamentos de infraestruturas notadamente por cabos ou seja a gente tem toda uma interação com esses órgãos e a regulação responsiva ela é como mencionava a Laura na questão de regulação modal ela nos dota de instrumentos teóricos que podem ser transformados nos dota de conceitos teóricos que podem ser transformados em instrumentos regulatórios exatamente para que a gente possa ver a implementação dessa flexibilização e dessa adaptabilidade no mercado de telecomunicações não só de hoje mas especialmente para o futuro isso não encerra a minha parte passo a palavra para a Laura muito obrigado estou aqui continuaremos aqui excelente obrigada Veronese excelente e aí então conforme nós vimos falando a ideia de compreender toda essa análise que o Veronese colocou a ideia de que é preciso também regular de olho nessa evolução tecnológica passa então por compreender em que medida essa modelagem essa nova modelagem regulatória também é capaz e eficiente na proteção dos consumidores e para fazer essa análise nós entendemos que seria fundamental iniciar pela prática já existente na Anatel realizada pela superintendência de relações com os consumidores então nós fizemos uma análise e um relatório dos principais casos da superintendência que foram tratados por meio desse mecanismo dessa fiscalização regulatória ou seja por meio de um mecanismo que se assemelha muito à regulação responsiva sempre buscando a solução do conflito a solução do problema e a resolução propriamente dita sobre o ponto de vista do consumidor e aqui a gente então analisou uma série de casos tratamento de reclamações serviços adicionais serviço de valores adicionais espaço reservado cancelamento transparência na oferta telemarketing e cobranças de 4G eu vou destacar de todos esses casos que nós analisamos no relatório o primeiro que é desculpa o segundo relacionado a SVA que são serviços de valores adicionais e nesse caso do SVA havia um problema muito sério de consumidores eu diria que um número muito alto de reclamações dos consumidores sempre alegando que esses serviços não tinham sido contratados e aqui numa atuação da Anatel bastante eficiente houve uma aproximação com as empresas em que se exigiu que todo esse modelo de contratação dos parceiros que no fim a reclamação acabava também respingando nos parceiros das operadoras e percebeu-se que com essa rediscussão e com um gerenciamento melhor desses contratos por parte das operadoras houve uma diminuição bastante considerável das reclamações um outro caso bastante conhecido é o caso do telemarketing em que havia também um número enorme de reclamações relacionadas a telemarketing e nesse caso houve aí também em razão da atuação da Anatel e aí muito fortemente conectada também com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor isso acabou gerando incentivando fazendo com que as empresas e com que o setor de forma coordenada iniciasse uma autorregulação e um código de autorregulação para fazer valer essas regras de telemarketing e regras mais digamos todo um procedimento mais adequado em que de fato a tal da famosa lista não perturbe a parte lista essa que permitia ou possibilitava que o consumidor registrar até hoje registre o seu número para que ele não seja contatado então esses são dois casos eu acho que importantes mas isso mostra que a gente já tem na prática da agência e em especial da surpreendência de relações com consumidores essa atuação pensando e pautada nessa solução provavelmente dos conflitos e aqui já chegando um pouco das nossas conclusões nós achamos importante pensando aqui do ponto de vista da própria Anatel e pensando que ela já tem algumas estruturas que podem fortalecer na linha também da própria teoria do Brightlight e do Iris a ideia de que nós precisamos ter um conselho nós precisamos ter uma porta aberta para os consumidores e para as suas entidades e aqui então nós identificamos a importância de se manter e de se fortalecer o conselho dos usuários da Anatel que já é um foro importante de comunicação e de diálogo com o sistema com as entidades e com os representantes dos consumidores de uma forma geral e para além disso também sob o ponto de vista já externo a importância do diálogo com o sistema nacional de defesa do consumidor e com as entidades de defesa dos consumidores esse é um eixo central que a gente inclusive vai identificar como um pressuposto importante para que a regulação responsiva funcione seja eficiente seja legítima e de fato consiga proteger os direitos dos consumidores e aqui então chegando as conclusões e recomendações a gente de toda essa análise de casos que foi feita a partir da prática da Anatel e olhando a superintendência de relações com os consumidores nós identificamos quais seriam esses pressupostos da regulação responsiva para a garantia dos direitos dos consumidores e aqui então nós elencamos cinco pressupostos essenciais para que a regulação seja efetiva para que ela realmente proteja os direitos e solucione os conflitos ao fim e ao cabo então em primeiro lugar é fundamental que haja todo um processo em que se possa fazer o diagnóstico correto dos problemas e das reclamações dos consumidores e para além desse diagnóstico é preciso priorizar é curioso algumas desses pressupostos parecem óbvios ou banais mas a gente sabe que eles não são em especial dentro da realidade de diversos órgãos reguladores o diagnóstico ele parte da ideia de que é preciso saber quais são os reais problemas quais são as reclamações o que é mais reclamado e para além disso identificar qual é a causa dessa reclamação por que esse produto esse serviço é tão reclamado então o diagnóstico ele acaba exigindo da agência e dos órgãos públicos de uma forma geral a compreensão exatamente dessas reclamações e das suas causas e para isso nós temos tanto o próprio sistema interno da Anatel que atende as reclamações dos consumidores como nós temos também o consumidor .gov que já é um sistema adotado pela Seracom e pelos Procons então existem mecanismos bastante robustos a partir dos quais esse diagnóstico pode ser feito a priorização ele também é um ponto importante e ele não é nem um pouco trivial a gente sabe que muitas vezes na lógica do poder público e do servidor público a ideia é de que é preciso tratar todas as reclamações que aparecerem ou todos os problemas que aparecerem mas a lógica aqui também da regulação responsiva e a teoria nos ensina isso também de uma forma bastante interessante é de que é preciso priorizar senão é impossível simplesmente se torna impossível para a agência realmente buscar uma solução inovadora para aquele problema para aquela reclamação para aquele problema que muitas vezes pode ser um problema bastante estrutural ou bastante intenso então a priorização identificar qual que é o principal problema qual que é o maior problema essa priorização não é trivial nem sempre a gente encontra isso no serviço público mas nos pareceu fundamental fazer essa priorização para além disso o segundo ponto os incentivos a própria autorregulação muitos dos problemas podem ser solucionados por meio de uma autorregulação do setor e aí é preciso criar esses incentivos também para que a autorregulação possa acontecer o terceiro ponto talvez o mais um dos pressupostos mais relevantes e também eu já comentei ele acho que é um ponto é um eixo que vai perpassar o relatório como um todo é a ideia de que a regulação responsiva só será realmente eficiente e legítima se ela for transparente é preciso construí-la de modo a permitir que os consumidores e os seus representantes possam compreender o que está acontecendo possam compreender e opinar também sobre se aquela solução que está sendo proposta pela agência pelo e pelas e pelo setor privado realmente atende as expectativas e as necessidades dos consumidores então a transparência e o controle social são eixos essenciais para que para o sucesso da regulação responsiva na proteção dos direitos dos consumidores e aqui então a gente já já sempre destaca tanto esses mecanismos internos que a Anatel já tem eles é importante que eles sejam fortalecidos como também essa relação com o sistema nacional de defesa consumidor é importante que ela também seja fortalecida um outro aspecto aqui já chegando no quarto pressuposto que também não é trivial e muitas vezes também eu diria que não é óbvio porque nem sempre nós temos regras flexíveis no setor público ou no serviço público de uma forma geral mas é importante que a própria regulação responsiva ela tenha e seja moldada de forma flexível porque a riqueza da regulação ela está nessa flexibilidade ela está em permitir formas inovadoras de solução de problemas de solução de conflitos então é importante também na estruturação dessa regulação dessa modelagem regulatória permitir que o próprio regulador possa ser flexível e possa encontrar soluções realmente inovadoras somente se ele for flexível ele vai conseguir encontrar essas soluções essas novas formas de solucionar conflitos então esse também é um ponto importante não é trivial nem sempre você dar mais poder ou dar mais discricionalidade não é algo simples de uma forma geral no poder público mas ela é importante e eu diria talvez ainda mais no século 21 em que os conflitos ficam ainda mais eu diria mais complexos é importante essa inovação e essa flexibilidade e por fim o último pressuposto é que nada disso nenhuma dessas soluções ou nenhuma modelagem regulatória em especial aqui falando da modelagem responsiva ela não vai funcionar se tudo não for acompanhado se não houver um acompanhamento relacionado ao resultado final e se não houver uma métrica também para saber se ao fim e ao cabo as reclamações dos consumidores realmente reduziram essas reclamações elas diminuíram ou não então esse ponto do acompanhamento é muito importante caso o regulador tenha chegado a uma conclusão em diálogo a partir de um diálogo com os consumidores os seus representantes e também com o setor tenha proposto uma solução é importante que essa solução seja acompanhada para avaliar se de fato ela trouxe os resultados esperados então aqui nós trouxemos pressupostos para auxiliar essa estruturação de uma modelagem regulatória que possa atender que possa cumprir e fazer cumprir com os direitos dos consumidores e aqui também já chegando na conclusão do relatório é importante que essa resposta regulatória ela seja por um lado proporcional a elementos como o comportamento global do regulado e também a dimensão da infração cometida e aqui a gente chega na base da regulação responsiva que é a ideia de que se nós temos uma uma empresa né uma empresa que está disposta a cooperar que está disposta a solucionar o problema nem sempre há sanção e se o problema não for ou se a infração não for enorme nem sempre não é a gente precisa encontrar uma sanção adequada e proporcional a essa conduta e a esse comportamento então nessa situação nem sempre a sanção provavelmente a sanção mais grave não seria adequada para esse caso por outro lado é fundamental olhar também no caso aqui da efetividade pensando na efetividade no código do preço do consumidor é preciso ter em mente a magnitude dos danos sofridos pelos consumidores e sempre compreender que essas soluções elas precisam buscar a reparação desses danos e a solução desses conflitos então nós chegamos aqui às conclusões e recomendações do relatório em primeiro lugar é importante fortalecer os mecanismos institucionais internos já existentes para controle social da regulação da Anatel e estimulando a participação dos consumidores e aí a gente já citou aqui vários existem vários mecanismos dentro da agência e é importante fortalecer esses mecanismos seu ponto de vista externo é fundamental fortalecer e intensificar a coordenação e a cooperação institucional com os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor sistema esse que eu já comentei no Brasil ele é a gente tem um arranjo institucional bastante único mas seu ponto de vista dessa governança nodal a ideia de que os atores de forma cooperada eles podem de certa forma compensar os seus os déficits na sua atuação por meio dessa coordenação por meio dessa cooperação e aqui eu acho muito importante porque se a regulação responsiva busca encontrar formas inovadoras de solucionar os problemas é fundamental compreender se esses problemas ou se essas soluções realmente estão digamos encontram um eco ou estão em consonância com as expectativas dos consumidores com aquilo que eles esperam então esse diálogo com o sistema que é o sistema que é vocacionado para a defesa do consumidor no Brasil é importante exatamente para compreender se essas soluções inovadoras no âmbito da regulação responsiva está no caminho certo ou eventualmente se o caminho pode ser digamos alterado ou aprimorado então essa coordenação e cooperação ela é fundamental e por fim acho que um ponto importante também que a gente citou no relatório é que todo esse sistema toda essa modelagem ela precisa ser feita de modo a não obstaculizar a aplicação daquela sanção incisiva concreta real quando essa sanção realmente precisar ser aplicada então esse aqui é um alerta importante porque às vezes a regulação responsiva ela é entendida como um sistema a partir do qual nenhuma sanção mais será aplicada e não é essa ideia ao contrário a ideia de que esses incentivos eles só vão funcionar se a sanção realmente existir se a sanção quando ela precisar ser aplicada ela puder ser aplicada então aqui é um alerta importante para que as resoluções as regulamentações que venham a ser adotadas para implementar a regulação responsiva não acabem por obstaculizar também a sanção porque a sanção ela também é um elemento importante nessa modelagem ela só não é mais o elemento principal mas ela continua sendo um elemento importante conforme nós temos conversado aqui também ao longo de todo esse dia então a conclusão é exatamente pela plena compatibilidade entre os princípios da defesa do consumidor e a modelagem regulatória responsiva exatamente porque essa modelagem busca uma ampliação da legitimidade da regulação e ao mesmo tempo uma eficiência ambos valores ambos objetivos que são plenamente compatíveis e que também estão presentes no próprio código de defesa do consumidor mas é fundamental para que exista essa compatibilidade para que a regulação responsiva possa fazer valer esses direitos dos consumidores em pleno século XXI é fundamental que a regulação seja estruturada de modo a se ter um amplo controle social sobre essa regulação de um modo extremamente transparente e garantindo aí a participação dos consumidores e dos seus representantes com isso então essas são as conclusões e recomendações gerais aí do nosso relatório e com isso então eu passo aqui a palavra eu acho que já para o Murilo para que a gente possa eu vou começar eu abri meu microfone por precaução na hora ah perfeito eu falei antes da hora eu passo aqui a palavra para você dizendo que foi um prazer muito grande ter participado dessa pesquisa me sinto muito honrada de poder ter trabalhado nessa pesquisa eu trabalhei já muitos anos com a defesa do consumidor e fiquei muito contente de poder olhar aí toda essa estruturação que tem sido feita na Anatel à luz dessa nova modelagem Murilo palavra sua obrigado Laura é um prazer primeiro boa tarde a todas e todos o pessoal da Anatel que está nos acompanhando nesta tarde prazer estar com vocês Laura Alexandre eu sou Márcio amigo e companheiro de tantos anos de SECOM colegas da economia o professor André que eu não via há muito tempo tive o prazer de ver aqui o André pouco na nossa videoconferência enfim a participação da comunicação nessa pesquisa ela começou com o convite que o professor Márcio me fez natural pela ótica do meu laboratório de políticas de comunicação das questões políticas normativas nas quais eu trabalho há tantos anos meu conhecimento setorial de algum tempo de bastante tempo e ao longo das primeiras semanas pensando na minha participação no projeto da comunicação no projeto eu tive uma intuição de certo modo arriscada mas que eu acho que ela foi bastante compensadora do ponto de vista pessoal espero eu que para toda a pesquisa a intuição foi fazer uma análise do discurso que começou com uma ideia de fazer a análise do discurso da norma das normas que era algo que eu de certo modo na minha área nunca tinha sido feito e eu precisei recorrer então a colegas da faculdade de comunicação a professora especificamente a professora Lisele Guazina que trabalha com a análise de discurso que era algo que eu tinha feito no meu doutorado décadas atrás pedindo um suporte meteorológico e aí eu quero que apresentar a Mara Mara Carinha da Silva Mara por favor ela estava conversando com ela daqui a pouco ela está presente vai participar comigo da apresentação e a Mara então foi quem a partir da indicação da professora Lisele deu as bases teórico metodológicas principalmente para a gente poder realizar a análise eu vou pedir a Mara por favor que suba a apresentação para a gente começar agora é aquele suspense Opa vamos começar então o desafio primeiro do ponto de vista da nossa área do trabalho que a comunicação se prestou a fazer para essa pesquisa foi o percurso teórico metodológico que a gente seguiu e que ele está aqui nesta transparência inicialmente na apresentação enfim é o que eu disse há pouco e aí originalmente a gente começou a fazer um trabalho de tentar pesquisar a norma ou seja eu achava que se eu fosse analisar os regulamentos analisar normas complementares eu teria um corte para poder realizar a análise de discurso que eu tínhamos pensado em fazer chegamos a fazer um pré-teste desse trabalho analisando o regulamento de defesa do consumidor da Natel e percebemos ali que tínhamos que buscar um outro caminho mas a própria pesquisa bibliográfica que foi feita revelou ela trouxe a solução que é olhar a organização como discurso a organização pelo discurso que ela produz e buscar pesquisar então o discurso da Natel sobre fiscalização no caso fiscalização regulatória que era o consigo com qual a Natel já estava trabalhando para construir a sua norma hoje em vigor então a partir de um determinado autor o Cunha nós estamos começamos a desenvolver a metodologia por favor Mara vamos seguir parece que nós estamos sendo a fazer dificuldade com o Teams muito bem eu vou deixar um pouco de lado a apresentação nós temos que construir uma metodologia para analisar então o discurso da Natel sobre fiscalização regulatória sabíamos que esse discurso esse discurso organizacional seria construído a partir de um elenco de entrevistas com o pessoal da Natel técnico pessoal técnico da Natel que estava trabalhando na construção desse novo modelo de fiscalização baseada em incentivos de fiscalização apoiada em incentivos voltada para a responsividade então como era algo que não tínhamos feito seguimos adiante ao fazer essa ao buscar esse trajeto metodológico foi apoiado então em que? metodologia chamada hermenêutica de profundidade vou passar rapidamente por ela é que eu estou enxergando hermenêutica de profundidade professor tenta mandar por aí o o slide tá bom então vou pedir eu vou pedir aqui vênia para vocês sinceramente para tentar resolver aqui me diz que o tio está compartilhando a minha tela bem enquanto a tela é compartilhada eu vou direto aos finalmentes da pesquisa sobre tudo o que nós fizemos nós fizemos entrevistas com os sete superintendentes da Anatel e fizemos entrevistas com se não me falha a memória aqui mas enfim o número é aproximado são 17 gerentes aí incluídos dois coordenadores de assessorias as entrevistas foram feitas a partir de questionários construídos a partir de uma análise de um contexto sócio histórico do projeto da Anatel de construção de um novo modelo de fiscalização para ela então nós tínhamos dois questionários preparados um panorâmico para as superintendências e dois questionários específicos para as gerências e assessorias esses questionários eles resultaram em um elenco de categorias temas e argumentos isso tudo está na apresentação está no relatório infelizmente o problema técnico não me ajuda a resolver de qualquer maneira eu iria passar normalmente muito rapidamente pela questão metodológica porque ela está explicitada com muita clareza e muito detalhe no relatório eu queria ter tido a possibilidade de mostrar os argumentos os temas enfim tá bom pode seguir adiante Mara vamos lá direto para as categorias temas foram 14 gerentes enfim tá bom tá bom primeira categoria motivos para a mudança no modelo de fiscalização isso as categorias os temas e seus argumentos foram retirados das entrevistas elas foram elas foram gravadas com consentimento das entrevistadas entrevistadas tá foram degravadas submetidas a uma análise baseada naquele percurso metodológico da hermeneutica de profundidade análise sócio-histórica análise do discurso enfim que está bem explicado no relatório então nós chegamos a essas categorias a categoria primeira motivos para a mudança no modelo de fiscalização então você tem aqui na tabela ao lado os temas baixa efetividade do modelo de comando e controle volta não resolve evolução natural da agência modelo atual é desorganizado e prescritido mais resultados para o consumidor e ao lado os argumentos que apoiaram o que nós encontramos nos temas enfim vamos seguir para a categoria 2 Mara que eu quero passar rapidamente aqui motivos para o modelo de fiscalização mesma coisa na tabela temas aprimoramento da atuação da Natel e o argumento base que serviu para chegar a esse tema ajustamento de condutas o argumento ao lado melhoria na imagem pública o argumento ao lado cultura de responsabilidade o argumento ao lado 3 principais a resistência a novo modelo de fiscalização só lembrando tudo que está aqui é resultado de um processo profundo detalhado de análise das entrevistas que foram então tematizadas foram organizadas em categorias e tematizadas com base e com os argumentos relativos a cada tema então categoria 3 principais resistências ao novo modelo de fiscalização então falta de desenvolvimentos regulados o argumento resistência a mudança resistência a mudança a atenção cultural dentro da agência o argumento apega a multa o argumento não existe resistência surgiu também nas entrevistas surgiu na entrevista a ideia de que não haveria resistência o argumento ao lado insegurança normativa falta de risco ao lado preocupação com os resultados o argumento que se segue categoria 4 resistência ao novo modelo por um conjunto de stakeholders que nós definimos a partir da metodologia serviços 12 da agência o argumento principalmente focado por exemplo focado naqueles que atuam com fiscalização na ponta ficou evidente das análises quem estava na fiscalização na ponta tinha uma certa resistência à ideia de uma fiscalização por um sentido uma fiscalização responsiva a regulação responsiva a procuradoria especializada que inclusive durante a pesquisa ela já tinha soltado um parecer crítico à mudança do ponto de vista dos argumentos jurídicos enfim as empresas reguladas os órgãos de controle que é CU CGU principalmente e consumidores de sociedade para quem a regulação baseada na fiscalidade poderia configurar o alinhamento da Anatel enfim a questão da captura aparece claramente aqui 5 como foi julgada a eficiência da Anatel na condução do processo de pensar planejar criar e aprovar o novo modelo então um esforço com o novo marco fiscalizatório um argumento ao lado experiência com projetos pilotos o argumento ao lado promoção da cultura da responsabilidade argumento ao lado naquilo de desenvolvação argumento ao lado seguinte aqui então é a parte das conclusões das quais eu quero me debruçar no tempo que a gente tem com mais vagado então elas resultaram das análises evidentemente então a primeira conclusão a que chegamos nesta análise ela está indicada aqui na transparência eu vou ser mais detalhado com relação a cada uma delas primeiro que há um consenso significativo na Anatel em torno do esgotamento do atual modelo de fiscalização baseado no referencial teórico prático conhecido como comando e controle a evidência mais saliente desse esgotamento a análise nos mostrou ela se expressaria na aplicação pouco eficaz das sanções disponíveis o que se manifesta no estoque de multas acumuladas enfim e nem se verifica uma correção dos desvios de obrigações encontrados no comportamento do regulado segundo a segunda conclusão a que chegamos na análise uma outra chave discursiva igualmente consensual é aquela que aponta para o papel da Anatel na garantia do direito do consumidor de receber os melhores serviços possíveis nela presentes como indicado na análise histórica ou seja desde a feita do primeiro PGMU e isso o relator mostra na análise que nós fizemos do contexto histórico em que se deu esse processo de anos de construção de novo modelo fiscalizatório uma preocupação surge surge na análise do discurso uma preocupação da Anatel com os direitos do consumidor a terceira conclusão é que se chega a proposta dos benefícios que adveriam do novo modelo os argumentos se mostraram menos consolidados mais genéricos e isso pode ser melhor entendido quando posto à luz da categoria que trata a eficiência da Anatel na condição do processo de busca e aprovação do novo modelo de fiscalização então quando combino a chave 2 e a chave 3 qual é a conclusão a que chegamos o que parece possível depreender então da análise combinada dessas duas categorias é que se de um lado a ideia de um novo modelo de fiscalização decorre de uma visão clara do esgotamento do modelo como a de controle do outro essa ideia não está ainda apoiada numa visão igualmente clara do modelo pretendido do modelo responsivo embora o termo responsabilidade surgisse com frequência nas entrevistas sua compreensão pareceu decorrer quase que exclusivamente dos projetos pilotos realizados pela superintendência do consumidor visto como essas experiências foram vistas como muito exitosas isso aparece com falhas nas entrevistas mas não denota uma compreensão mais ampla teórica e prática da regulação responsiva da regulação por incentivos da qual responsabilidade é parte o resultado disso seria a interferência ainda difusa entre os entrevistados que a fiscalização responsiva não teria por exemplo a multa a sanção em seu argumento sancionatório em seu argumento regulatório sendo centrada fundamentalmente no diálogo e em busca do entendimento entre regulador e regulado o que se sabe e nós vimos a pesquisa toda mostrou as apresentações todas deixaram claro isso não corresponde à proposta da teoria da regulação responsiva então esse é um ponto que nos parece extremamente importante uma adesão à ideia da responsabilidade mas pouca clareza quanto a essa a essa visão intrínseca e extrínseca da sanção como elemento fundamental de um novo modelo de fiscalização para a Anatel bem isso nos traz a categoria que contém os termos de argumentos de resistência ao novo modelo de fiscalização e que nomeia de modo virtualmente consensual e sem surpresas as origens das resistências os próprios servidores na agência então a pesquisa mostrou uma resistência entre servidores na agência em especial claro como disse a pouco aqueles envolvidos diretamente na ponta com a fiscalização e a procuradoria federal especializada que surgia praticamente em todas as manifestações durante as entrevistas as empresas reguladas órgãos de controle e consumidores barra sociedade por meio de entidades representativas dos temas derivados no item 6 dessa categoria dessa categoria da resistência o mais saliente é o da potencial falta de isonomia entre os regulados uma vez que o novo modelo de fiscalização seja posto em prática 7 aliás 6 o fio que alinhava a preocupação com a isonomia entre regulados e o apego à luta havia uma preocupação com a isonomia entre regulados e o apego à luta é o da insegurança jurídica decorrente do conhecimento generalizado de que se tem na agência da posição crítica da procuradoria em relação ao que se vê como ruptura com a legislação vigente a discricionalidade na abertura dos processos de descumprimento de obrigações insegurança que se estende à postura dos órgãos externos de controle Ministério Público TCU e CGU contribui para essa insegurança a análise revelou a noção de haver uma mudança em curso antes mesmo da norma mais abrangente estar aprovada mudança ademais apoiada em evidência de que é um condenamento insuficiente então essa insegurança que se depreendeu do discurso é de que a Anatel estaria já colocando em prática determinados comportamentos responsivos com a norma ainda não aprovada uma norma que enfrentava a resistência de vários atores discursos discursos aqui já é mais chegando no final quer dizer é uma coisa que precisa ficar bem clara discursos é com o ex que se tempou é buscar das entrevistas o discurso da Anatel sobre regulação sobre fiscalização regulatória sobre regulação responsiva discursos não costumam ser unívocos nem mesmo quando pronunciados por uma única voz então todo discurso é vivo na vida na organização nas nossas vidas enfim sempre há um grau de ambiguidade nos discursos então o discurso da Anatel como de toda organização sobre esta ou aquela intenção iniciativa com muito mais razão não se desviaria desse postulado da ambiguidade se buscou então com essa imagem de discurso se tentou fazer com ela foi para além das inevitáveis habilidades é o que se tentou buscar ao final e ao cabo das habilidades incoerências dúvidas e certezas encontrar nex que dê à organização um caminho mais seguro sobre o quão melhor comunicar suas intenções institucionais para si seus administrados e para a sociedade ao largo isso fica como uma espécie de recomendação o que a pesquisa nos pareceu demonstrar que o caminho foi feito caminhando o que é normal o mapa ele foi sendo riscado concomitantemente com a introdução com a busca de um apoio teórico para o novo modelo mas as circunstâncias da caminhada vistos que ainda não se chegou ao destino acreditamos pode permitir a Anatel encontrar encontrar as coordenadas para produzir quem sai um mapa muito próximo definitivo ao finalizar a pesquisa o regulamento estava aprovado mas enfim esperamos que esta análise ela possa ter trazido uma contribuição à pesquisa como um todo e uma contribuição para que a Anatel possa se comunicar e comunicar o seu discurso sobre regulação responsiva é isso muito obrigado muito bem muito bem eu consegui fazer chegar a nossa apresentação a 17h30 e eu não sei o professor Márcio tinha me dito que ele estaria ausente nessa hora então conforme combinado nós vamos abrir para questões relativas às apresentações dos colegas da economia as apresentações da professora Laura do professor Alexandre e esta nossa última foi feita agora tudo bem eu vou ficar atento aqui lembrando que por conta de uma dificuldade aqui no chat eu por exemplo não tenho acesso a ele por circunstâncias do próprio sistema por favor quem quem for fazer alguma questão pode por favor acenar com a mãozinha aqui uma mão que a gente passa a palavra acho que a Graciela quer fazer uma pergunta certo? a Alamartine também tem aqui né? isso então vamos lá vamos lá primeiro agradecer pela oportunidade das trocas eu não sei se as perguntas que eu vou fazer os senhores aí dessa última mesa está dentro do tema mas eu acho que talvez os anteriores ainda estão por aí é o Fernando e foi na fala do Fernando e na fala do Vander não sei se eles estão por aí para poder responder mas de toda maneira eu vou fazer a pergunta talvez vocês possam comentar alguma coisa sobre a primeira coisa foi na apresentação do Fernando que me chamou a atenção é que ele fala ele estava falando sobre a questão de algumas questões ele coloca que há necessidade de uma reforma de mercado no setor de telecom e aí nós estamos agora acho que é de conhecimento de todos no meio de uma operação grande envolvendo o setor de telecom que é a venda da parte móvel da Oi com a Tim vive claro comprando essa parte da Oi móvel então eu gostaria se o Fernando estivesse por aí ou alguém quiser responder eu ficaria agradecida eu gostaria de saber como é que vocês enxergam essa compra da parte móvel da Oi como é que isso pode afetar de maneira positiva ou negativa essa questão justamente da reforma do mercado que ele tratou lá no tema dele basicamente ele disse que o mercado deveria ser mais competitivo e como que trabalhar a regulação trabalhar para que o mercado fosse mais competitivo mas se a gente sai de 4 para 3 como isso pode ser mais competitivo aí eu não sei se eu já faço a segunda pergunta ou seja pode ser gracioso o André conta aqui Oi é Graciela que está falando isso é Graciela Graciela eu não sei se Fernando ainda vai ele não se manifestou então eu vou tentar responder mas se você puder me dar um pouquinho mais de detalhes sobre essa compra da parte móvel da Oi já está definido quem será o comprador ou ainda é um processo que está em andamento não a coisa já está bem encaminhada já está até no CAD o ato de concentração já está sendo analisado pelo CAD a Tim a Clara e a Vivo desde o ano passado elas não se uniram a gente não pode falar que elas se uniram mas elas fizeram um acordo e fizeram uma oferta para a compra da Oi em torno de quase 17 bilhões se eu não me engano para comprar essa parte móvel da Oi Oi? bom acho que então a Oi só que a Oi foi dividida em três sociedades para fins específicos três partes diferentes onde cada uma dessas empresas tinha o Vivo Claro ficaria com uma parte dessa Oi respeitando lá os planos de segregação etc e tal isso já está sendo analisado pelo CAD então há uma discussão hoje eu falo porque hoje eu atuo no CAD no departamento de estudos econômicos que estão atuando justamente nesse caso e a gente tem discutido até que ponto essa concentração que vai aumentar a concentração se você pegar os indicadores né a HHI CR4 você vai ver que aumenta a concentração mas até que ponto isso aumenta a concentração ele é benéfico ou maléfico né então é nesse sentido o que a gente vê em outros países países da OCDE Itália em outros países que você já tem três players atuando três grandes players atuando mas você tem também por outro lado pequenas empresas com poder de competir de rivalizar que são as MVNOs que eles falam né mas e aqui no Brasil será que essas pequenas empresas elas teriam condições de rivalizar com essas com as três gigantes que vão se tornar no caso assim é nesse sentido André tá deixa eu fazer dois comentários com relação a isso o primeiro é que na apresentação do Fernando ele listou vários tipos de intervenção ou de políticas que são usadas ao redor do mundo para promover a expansão do acesso uma delas era a reforma de mercado quando não existe concorrência suficiente no mercado uma opção é tentar aumentar essa concorrência para que a concorrência faça com que as empresas por conta própria forneçam serviço com a qualidade adequada então essa é a primeira parte da minha resposta depende do que a gente está falando no caso do Fernando ele estava falando da expansão do acesso é claro que a repercussão da compra da parte móvel da Oi vai ser muito maior do que só sobre a expansão do acesso então também tem essa outra discussão com relação ao que está ocorrendo agora especificamente na área de defesa da concorrência primeira coisa que se faz é olhar para os índices de concentração então assim primeira reação é que essa compra vai aumentar os índices de concentração ou seja vai diminuir a concorrência no mercado o que pode ser prejudicial em várias dimensões o que as empresas alegam sempre que existem sinergias ganhos de escala economias de escopo etc que vão contrabalançar essa perda de competição então eu imagino que é o que você está fazendo lá no CAD o que o CAD está discutindo a respeito disso então a implicação disso para a universalização para a expansão do acesso eu acho que é pequena no setor de telefonia móvel porque telefonia móvel já não existem mais essas restrições essas imposições digamos assim do regulador para que essas empresas atinjam ou expandam o acesso né se houver um retrocesso né se sei lá algum serviço novo não estiver sendo oferecido para toda para todos os consumidores aí dada a reduzida competitividade por conta dessa dessa aquisição da parte móvel da Oi pode ser que o regulador tenha que o Anatel tenha que recorrer a outros a outros instrumentos né que são aqueles que o Fernando listou então pode ser que tem que impor obrigações de expansão do acesso e coisas desse tipo especialmente na parte de de banda larga móvel né então é um assunto complexo tem todas essas nuances aí que eu estou tentando né enfatizar mas eu não sei se é o suficiente para dar uma resposta completa a sua pergunta é um caso complicado por isso que a gente faz pergunta para ouvir os outros porque realmente é difícil o mercado mudou muito né com as mudanças tecnológicas então é complicado a dimensão geográfica é outra no meu ponto de vista a dimensão mercado produto também já é outra enfim mas vamos ver o que o Cade vai decidir sobre isso aí né porque eu só dou uma pequena contribuição é mas obrigado viu André eu acho que é por aí acho que você conseguiu colocar alguma coisa interessante aqui para mim o Vander o Vander está por aí estou sim então tá Vander obrigada pela sua apresentação também na sua fala você falou sobre algumas formas de leilão né eu trabalhei na minha tese de doutorado com isso então me interessa também esse assunto aí eu quero te perguntar porque até onde eu acompanhei no leilão do 5G a Anatel tinha colocado manteve o modelo de leilão que adota se não me engano é de segundo preço se eu não estiver enganada e a tendência assim que eu dei uma olhada até onde eu pude acompanhar até meados do ano passado a tendência dos mercados era adotar o leilão combinatório de pacotes você sabe dizer se a Anatel pensou sobre essa forma de leilão porque não adotou ou já que já passou-se esse tempo todo se está repensando a forma do leilão o formato do leilão ou não tem informação sobre isso sim Graziella sim eu lembro dessa discussão por parte da Anatel sobre o tipo de leilão na época que ela anunciou realmente foi isso que você colocou alguns especialistas levantaram essa discussão para o setor específico telecom nesse caso 5G não era um modelo específico agora eu não tenho ainda qual foi a decisão política final da Anatel em qual que vai ser o modelo de leilão mas eu lembro sim que havia esse questionamento sobre o tipo de leilão se você aquela história quer levar um filé mignon tem que levar também um osso duro junto era um que a Anatel não estava bem propensa para essa decisão isso aí eu lembro bem dessa discussão beleza é porque eu vejo o mercado telecom meio que isso você tem lá o sudeste que é o filé mignon você tem outras regiões do Brasil até dentro do sudeste nos estados que tem o osso duro e o filé mignon e como é que fica né mas o Brasil é muito mais complexo porque esses modelos eles preveem isso aí que você está colocando né essas questões regionais mas o Brasil por exemplo em São Paulo nós temos o filé mignon em São Paulo nós temos também o osso duro entendeu então é mesma coisa distrito federal é a mesma coisa né então quer dizer a discussão é um pouquinho mais eu acho que até mesmo essa questão é um pouquinho mais política do que propriamente técnica de qual modelo vai ser esse ok obrigado viu Wander muito bem Wander sim boa tarde gente aqui é a Leia da Anatel eu trabalho com o conselheiro Vicente Aquino boa tarde a todos é eu só resolvi pedir a palavra agora só para esclarecer o ponto que foi perguntado agora sobre o tipo de leilão ok ok quando o conselheiro Vicente foi relator da consulta pública ele propôs um leilão combinatório tá só que essa proposta não foi não foi aprovada pelos demais conselheiros então acabou que o tipo de leilão vai ser o tipo de leilão tradicional que a Anatel sempre adotou tá foi só foi só um esclarecimento rápido tá bom é Lama boa tarde a todos eu queria parabenizar primeiramente né o alto nível da informação e do conhecimento que trouxeram hoje tanto pela manhã quanto agora tarde e a minha dúvida é quanto a estratégia de implementação dessa proposta ficou muito evidente não durante a manhã foi trazido uma diferenciação interessante que eu ainda não tinha tido contato entre legalidade o princípio da legalidade e da juridicidade né e no serviço público isso é isso tá no DNA do serviço público a ideia da legalidade né é muito forte quando se entra quando se sai quando tá dentro quando está fora se ouve a força que isso tem nos vários fóruns esferas da administração pública